...para que todos que desejarem acessar ao plenarinho José Lenká que possam adentrar. Apenas fará o cadastro. Então, que oriente os seus associados, seus filiados, para que todos aqueles que desejarem ingressar, no plenarinho José Lenká e acompanhar aqui presencialmente a audiência pública, poderá fazê-lo apenas passando pela identificação. É bom que todos saibam, porque a manifestação, a mobilização que ocorre pelo lado de fora, ela está acontecendo em ato conjunto à audiência pública aqui realizada. A presidência agradece a presença da deputada Celis Laviola, do deputado Coronel Sandro, do deputado Guilherme da Cunha, do deputado João Leite. Agradecemos, e já à mesa dos trabalhos, à doutora Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado e Planejamento e Gestão, do senhor Fábio Rodrigo Amaral de Assunção, subsecretário da Subsecretaria do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, neste ato representando o senhor Gustavo de Oliveira Barbosa. Também precisamos agradecer a presença do Coronel PM Ailton Cirilo da Silva, presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar, do Coronel BM José Honorato Ameno, vice-presidente da União dos Militares, do Coronel Zéder Gonçalves, aliás, representando o Coronel Zéder Gonçalves do patrocínio, presidente da União dos Militares de Minas Gerais, do subterente Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, do sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais, Rascobon, do sargento Michael André Santos, diretor de Assuntos Institucionais do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Minas Gerais, da doutora Maria de Lourdes Camille, presidente dos Sindicatos Delegados de Polícia do Estado de Minas Gerais, do senhor José Maria de Paula, presidente dos Sindicatos dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, do senhor Alex Batista Gomes, presidente dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais, do senhor Vladimir Batista Dantas, vice-presidente dos Sindicatos dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais, da senhora Aline Rizzo dos Santos, presidente da Associação dos Escrivães da Polícia Civil de Estado de Minas Gerais, a ESPOL, do senhor José Lino Esteves dos Santos, presidente dos Sindicatos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo. Também registramos e agradecemos a presença do subtenente Gonzaga, deputado federal, que neste momento se encontra pelo lado de fora, participando do ato e daqui a pouco tomará assentamento aos trabalhos, do senhor Hugo René de Souza, presidente do Sindicato dos Servidores da Tributação. Cadê o senhor Hugo? Ok. O senhor Hugo do Sindicato dos Servidores da Tributação, Fiscalização e Arrecadação de Minas Gerais, o SINFAS Fisco. Se a presidência não falou aqui o nome do presidente do sindicato ou associação, por gentileza, comunique aqui a nossa assessoria para o devido registro. Marco Antônio? Ou não vi, não? Também do senhor Marco Antônio... O quê? Ajuda lá. Vai lá. Essa coisa de assessor, não é de presidente, não. Presença também do senhor Marco Antônio. Cadê o Marco Antônio? Muito obrigado, Marco Antônio, pela presença. Presidente do SINFISCO, se faz presente também. A presidência registra também agradece a presença do senhor Samir Carvalho Moisés, subsecretário da Subsecretaria de Articulação Institucional da Secretaria Estado de Governo. Ok, Samir. O presidente agradece também a presença da Coronel Rosângela, vice-presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência passará a palavra neste momento para suas considerações iniciais. Aliás, feito o registro da presença, esta reunião se destina a receber, discutir, votar a proposição da comissão e a debater os impactos e as consequências do regime de recuperação fiscal previsto no projeto de lei 1202-2019 nas carreiras de policial e bombeiro militar, policial civil e penal, agentes de segurança sociocativo e servidores administrativos da segurança pública. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência pública, passo a fazer aqui as considerações iniciais. senhora secretária, doutora secretária, doutora Luísa Barreto, senhor Fábio Rodrigo, aqui representante ambos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e também Fazenda, senhores deputados, deputada, presidente de associações e sindicatos, a quem nós temos satisfação de juntos podermos ombriar na luta em defesa dos servidores públicos, civis e militares do Estado de Minas Gerais e de forma muito especial dos servidores da segurança pública. É com muita satisfação que nós também recebemos aqui o senhor Marco Antônio, presidente do Sindifisco, que tem sido um bravo e aguerrido lutador na defesa dos servidores, inclusive trazendo à baila informações que o governo tem omitido ao conjunto de deputados e deputadas desta Casa, não só ele, mas também o senhor Hugo, do Sinfaz Fisco, que tem sido dois representantes de sindicatos que têm nos auxiliado e muito nessa luta, nessa luta desigual, onde o governo tranca as sete chaves, inclusive as contas do Estado, as finanças, para que não seja informado a todos exatamente os saldos das contas. Nós tivemos aqui alguns dissabores com a presença do secretário de Fazenda, que não repassou, inclusive a matéria foi judicializada. Já que o governo Romeu Zema se diz tão eficiente e tão transparente, não teria motivo para não abrir aqui as contas do Estado e revelar quais são os saltos. Mas, infelizmente, a eficiência e a mesma campanha publicitária que é colocada de forma veemente, de forma efusiva nos veículos de comunicação, especialmente o próprio Instagram do governador Romeu Zema, não retrata a realidade que ele tem trazido aqui em Minas Gerais. É bom deixar claro, a última vez que o secretário de Segurança aqui esteve, o secretário enalteceu o governo como o governo que está pagando o salário no quinto dia útil e vai pagar o dez terceiro em dia. Para que esse refrão, essa cantinela não seja repetida aqui na Comissão de Segurança Pública, é bom deixar claro que quem estava errado é o governo passado. O governo criminoso foi o governo passado, o governo que deu calote nos servidores, que parcelou salário. Porque o governador Romeu Zema está cumprindo a obrigação do Estado, que é dever do Estado e um direito do servidor. Então, tem hora que as pessoas estão pegando isso e o Romeu Zema faz isso muito bem em suas redes sociais. E estamos colocando a casa em ordem. Agora, ontem já falou uma outra mentirada, uma outra mentirada, e eu não sei se a nossa assessoria já está... Eu pedi à minha assessora ontem para que colocasse o vídeo, o vídeo do governador, ele deu uma entrevista, e eu estou falando isso porque o governador veio, nas minhas considerações iniciais... O governador, ele fala exatamente de algo que nós estamos debatendo aqui hoje. Então, eu vou passar aqui o vídeo, como parte das nossas considerações iniciais, vamos começar pela fala do governador, se ele retrata realmente a realidade que condiz com aquilo que nós estamos assistindo, que nós estamos percebendo. E depois, secretária Luísa Barreto, eu vou passar aqui um áudio muito breve, deputado João Leite, porque o deputado João Leite demonstra sensibilidade, mas, infelizmente, alguns membros da COFIM parecem pedras, parecem uma parede de bloco, um bloco de gelo, parecem que estamos mexendo com um iceberg de tanta frieza que paira sobre a condução deste governo. E, além disso, a blindagem ao governador. Para quem não sabe, o governador foi abordado por um policial penal lá em Águas Formosas, ele posando para fotografia, tirando foto com um com o outro, e o policial penal está aqui, as imagens que eu postei no meu Instagram, o policial perguntou para ele, e a recomposição? E a recomposição? Na terceira pergunta, ele entrou dentro do carro e correu. O governador fica blindado o tempo todo. O governador tem fugido, está fugindo de encarar os servidores públicos, mas, de forma especial, da segurança pública, que ele assinou uma ata, que é coisa muito feia um governador do Estado assinar um documento e depois descumprir com a sua palavra, faltar com a sua palavra. Pela mesma cidade do governador, lá na zona rural, lá de Araxá, se alguém perguntar lá como é que é feito esses acordos, eles vão falar que ainda é no fio do bigode. Não é, Zé Maria? No fio do bigode. Eu não sei se o governador conhece essa expressão, se ele aprendeu com o pai dele, mas é a relação de confiança. Mas mesmo assinando um documento, um secretário de planejamento e gestão, um secretário de governo, o governador faltou com a palavra. Vamos ouvir a entrevista do governador para saber se ele está falando a verdade do regime de recuperação fiscal. Por gentileza, eu peço... Governador, décimo terceiro. O pessoal vai receber, está recebendo, como é que está ficando aí? Mauro, desde agosto, nós estamos pagando o salário no quinto dia útil. Isso não acontecia desde 2015. E vamos agora, depois de amanhã, dia 15 de dezembro, depois de seis anos, pagarmos o décimo terceiro integralmente na data certa. Isso demonstra, Mauro, que o nosso trabalho, que visa a equilibrar as contas, arrumar a casa, e posso dizer que agora o trem já está em cima dos trilhos novamente, funcionou. Minas Gerais, agora, é um estado que caminha, mas precisamos acelerar esse trem. E uma parte importante, Mauro, está lá com vocês e os seus colegas deputados, que é o plano de recuperação econômica de Minas Gerais. Sem esse plano de recuperação econômica, nós vamos ter dificuldades no futuro, porque nós temos uma dívida de 30 bilhões de reais com o governo federal, que está atrasada, e a cobrança pode vir a qualquer momento. Mas se vocês aprovarem o regime de recuperação fiscal, o plano de recuperação econômica, nós vamos ter 30 anos para pagarmos esse valor. E aí, a prestação fica dentro daquilo que o estado consegue pagar. Inclusive, nós já falamos, se for aprovado esse plano de recuperação econômica, Mauro, nós vamos fazer a recomposição salarial de todo o funcionalismo. E eu quero aqui também fazer um alerta que esse plano não proíbe o reajuste de salário, esse plano não proíbe a realização de concursos para as carreiras públicas. Então, ele é a solução para Minas Gerais. Eu conto muito, Mauro, com seu apoio e dos seus colegas na Assembleia Legislativa. Bom, considerando a fala, a frase do governador, eu quero aqui também fazer um alerta que esse plano não proíbe reajuste de salário. Tem veda ação expressa. E a secretária Luísa Barreto sabe disso. É só pegar e ler atentamente os dispositivos da Lei Complementar 159 e a 178. O que o plano não proíbe é recomposição de perda inflacionária, porque essa está prevista na Constituição da República no inciso 10. Mas se também não aprovar o plano, também não há a vedação. Para fazer a recomposição da perda inflacionária, os senhores servidores públicos estão nos assistindo, para fazer recomposição de perda inflacionária, o governador Romeu Zema não precisa aprovar esse arrocho, essa destruição das carreiras. É por isso que nós estamos aqui. É por isso, secretária, que ao ler, quem lê o PL 1202, quem lê o substitutivo, não vai encontrar as vedações. Mas, para se aderir ao regime de operação fiscal, o que nós temos que fazer? Submeter as regras das Leis Complementares Federais 159 e 178, às portarias e resoluções do Ministério da Economia. E é ali que está exatamente a morte das carreiras dos servidores públicos. Eu pergunto, secretária Luísa Barreto, será que nós podemos ter policiais civis e policiais militares que vão receber quinquenho e outros não? Que nós podemos ter policiais penais que vão ter adicional trintenário e outros não? Como é que nós vamos ficar com os adicionais por tempo de serviço? Como é que fica a carreira? Mas aí, secretária Luísa Barreto, a senhora terá a palavra logo de imediato? O secretário de Fazenda disse aqui, não, deputado, não haverá prejuízo para promoção e progressão. Só pode ficar tranquilo. Qual é a tranquilidade que esse governo dá a nós? A tranquilidade de assinar um documento e não cumprir? Quem é que garante que o governo sequer fará a recomposição? Qual é a autoridade desse Estado que vai garantir? Porque se nós tivermos assinatura em um documento de um secretário de planejamento e gestão e de governo e a ata o senhor Matheus Simões, presidente da COFIN, que está com os dias contados, viu, secretária? Para quem não sabe, o senhor Matheus Simões, hoje é dia 14 de dezembro, no dia 1º de janeiro, ele está apresentando aqui na Assembleia. Que tem sido um carrasco dos servidores. Viu, senhor Marco Antônio? Viu, senhor Hugo? O senhor Matheus Simões está com os dias contados, a não ser que ele entregue o cargo dele de procurador na Assembleia. Porque ele vai apresentar aqui dia 1º. que é um dos algozes nossos. É o senhor Matheus Simões. Tem ainda 17 dias para exercer a função dele de secretário-geral do Estado. Para alívio, pelo menos desse, nós ficaremos livres dessa placa de gelo, frio, que esquece que o servidor é que leva a política pública na ponta da linha. Quando os nossos servidores da segurança pública estamos lá morrendo durante a pandemia, não está ótimo. Quando o governador entra na rede de rádio, da polícia e fala, olha, a melhor segurança pública do país, está ótimo. Mas e o reconhecimento? E o reconhecimento? Então, eu quero que a secretária Luísa Barreto possa nos explicar qual será o contorno jurídico que será feito, qual é a proposta concreta e efetiva que o governo fará as carreiras de servidores públicos civis e militares? Porque nós, por exemplo, não sei se tem alguém aqui ligado à área da educação, mas nós aprovamos nessa casa, no governo passado, o adverbio, que é por tempo de serviço. Qual será o contorno para isso, doutor Samir? Como que nós vamos implantar? E para quem não sabe, para quem não prestou atenção ainda, qual que é a manobra do governo? Primeiro, aprova o plano. Ah, deputado, onde é que está isso? Está no artigo 4º, paráfago único da lei complementar 178. Primeiro, nós aprovamos, para depois o governo discutir quais serão os projetos, qual será o programa, qual segurança jurídica nós temos, coronel Cirilo. Pedir para os deputados aprovarem. eu vi o colega deputado, uma postagem do deputado que está aqui à nossa, à minha direita, o deputado Guilherme da Cunha, fazendo uma indagação, olha, se alguém tiver outro plano melhor, que possa apresentá-lo. Eu não tenho outro plano melhor, não. Mas aprovar um regime de operação fiscal para destruir as carreiras dos servidores, o deputado que tiver a coragem de fazer isso, será lembrado para sempre. Mas, eu tenho uma outra sugestão. O secretário de Fazenda esteve na Comissão de Segurança Pública, doutora Camille, e ao ser indagado por esse deputado, quanto os empresários eram isentos de imposto por ano, ele disse, respondendo ao meu questionamento, 10 bilhões por ano. Então, nós podemos começar por aí. Não é isso, Marco Antônio? Começamos por aí. Se a dívida paga anualmente é da ordem de 6 bilhões, como é que dá isenção de 10 bilhões? Começamos por aí. E uma outra forma é mostrar que o Estado já arrecadou esse ano há mais do que o ano passado algo em torno de 25 bilhões, sem falar das transferências da União. e se me perguntarem onde é que está esses valores, eu posso apontar aqui, não preciso nem pegar a planilha, nem planilha eu vou pegar. Então, secretário, nós estamos muito preocupados. Eu estive com o deputado João Leite, a convite do deputado João Leite, insistentemente pelo deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, vamos lá no secretário Igor Eto? Vamos lá, porque o senhor representa legitimamente esses servidores? vamos lá conversar, mas a senhora estava, me parece que de uma outra atividade fora do Estado. O secretário de governo não conseguiu responder os meus questionamentos. O que está em jogo, secretária, para nós é muito grave. Imagine um policial penal, o exemplo que eu dei, doutora Camília, pessoal da Polícia Civil, imagine que nós temos um policial civil, um penal, com quatro anos de serviço hoje. Quatro anos. O ano que vem ele completaria o quê? Cinco anos. Tem direito a quê? Um ADE. Um ADE representa 10%. Essa matemática que eu coloquei, secretário Samir, para o secretário de governo. Diferentemente de alguns secretários, não é o caso da secretária de planejamento que eu conheço que é competentíssima. Isso aqui eu não posso negar, viu, secretária? A senhora é uma secretária competente, só está mal influenciada pelos seus pares lá na secretaria, pelos pedaços de gelo que tem lá. Como o secretário de fazenda, o senhor Matheus Simões, que são os icebergs de gelo. Competente a senhora é muito, eu não tenho dúvida nenhuma. Se ele vai perder nos próximos quatro anos mais 10%, e com outra promoção, ele terá no mínimo mais 16. Deputado, mas essas progressões não estão proibidas. Aprova primeiro o regime, que depois nós discutimos isso. É assim que o governo quer? Viu, gente? É assim que o governo quer. Eu fiz uma continha, se um policial civil, Sr. Tenente Gonzaga, ou um policial penal que tem quatro anos de serviço, peguei esse com quatro anos. Com mais nove, ele teria duas progressões na carreira e dois ADE. Já imaginou um agente sócio educativo o prejuízo que ele vai ter nessa carreira? Nós já estamos levando um tombo do governador de 24, duas parcelas. Será que é isso que o governo realmente quer para as carreiras dos servidores públicos? O deputado João Leite muito preocupado, porque, mais conhecido como João da Paz, pessoa maravilhosa que eu tenho aqui nessa comissão, não é, João? Deputado, o senhor vai, o senhor pega leve com a nossa secretária de Planejamento e Gestão, tenho muito respeito, muito orgulho de ter tido a doutora Luísa Barreto como assessora do nosso bloco no governo anterior, brilhante assessoria que nós tivemos. mas do jeito que está proposto, secretária, nós não estamos vendo uma luz, porque o que nós precisamos é de garantia, porque o impacto para as carreiras, ele é devastador. Primeiro, nós aprovamos o impacto, doutor Samir, ou seja, o regime, para depois discutir as demais condições. Qual é a garantia que esse governo vai nos dar? se eu me delonguei aqui, senhores deputados, senhoras deputadas, era preciso, até em nome dos que estão aqui, porque esses questionamentos serão feitos. Então, em nome, é uma preocupação. Tem ninguém aqui contra o governador Romeu Zema, não? Tem ninguém aqui contra, não? Aqui ninguém é contra o governador Romeu Zema. Aqui ninguém é contra o secretário de Estado. É óbvio que uns são mais frios que o outro e a gente não vai deixar de falar. Ninguém aqui é contra ninguém. Só que os servidores querem ter a garantia de um governador que não seja eficiente apenas na rede social, no TikTok, no Instagram, que não fuja do servidor quando é abordado, que cumpra a sua palavra, porque, por mais que os deputados da base venham defender o governador aqui, ele assinou um documento, coronel Sandro, que o senhor assinou, que eu assinei, que o deputado federal, subtenente Gonzaga, assinou e que vários presidentes sindicatos aqui assinaram. Por que que assinou o documento? Por que que descumpriu a palavra? Então, se um governo que descubra a palavra, presidente Marco Antônio, qual é a chance e a credibilidade que esse governo tem com os servidores? se ele quer ser eficiente, que ele comece a cumprir, inclusive leia o regime, porque a entrevista que ele deu lá ontem, é muito bonito. Eu falei com o Mauro Tramonte, me chama lá para fazer o contraponto, mas não pode, tem um negocinho chamado verba publicitária, que aí é só monólogo. Instagram do governador é só monólogo, é só ele que fala, ninguém questiona ele. Então, secretária, é triste o que o governo quer enfiar a água abaixo. E eu vou falar para a senhora aqui o que eu falei ontem com os dois comandantes das forças do Bombeiro e da PM. O subtenente Gonzaga estava lá, o coronel Cirilo, o subtenente Éder, o sargento Bahia, vários, o coronel Norato. É muito grave o que eu vou falar, secretária. Falei ontem para a minha amiga deputada Celise Laviola, vou ser fiel na minha fala. O governo Gonzaga está empurrando a segurança pública, está encantuando a segurança pública. E vocês é que vão fazer os policiais reagirem. É vocês é que vão provocar com cada ato. Cada ato é como se você pegasse um gato do mato, doutora Camille, e fosse encantuando ele, que é assim que o pessoal fala lá no interior, fosse encantuando e encantuando. A reação virá, Samir. E ela virá, não é por minha causa, do subtenente Gonzaga, é porque é um processo natural, é de sobrevivência. É de sobrevivência. Eu estou aqui com um áudio para poder ilustrar, secretária, o que eu estou falando com a senhora e o que eu falei ontem com os representantes? É isso aqui que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Boa noite, deputado Sargento Rodrigues, aqui quem fala é Alainso. Para te mostrar, esse café semana passada estava R$ 2,00 mais barato. O preço das coisas tem aumentado a galope, a galope. E a gente, como policial, nós não estamos dando conta de sustentar a nossa família. Eu estou fazendo compra com cartão de crédito, estou pagando um cartão com o outro cartão. O governador precisa... Hoje eu estou fazendo compra com cartão de crédito, pagando um cartão com o outro e acumulando dívida, porque senão eu não tenho como alimentar minha família. Eu pago mais de R$ 400,00 de água e luz. Só de ICMS, de água e de luz, eu pago mais de R$ 100,00 porque o nosso estado tem o ICMS mais caro do país e o reconhecimento do governador pelas forças de segurança tornar o estado de Minas Gerais o estado mais seguro do país é tapinha nas costas e elogio, unir rádio de viatura. Não é isso que a gente quer. A gente quer o que é de direito nosso, o que está previsto na Constituição, que são as nossas perdas inflacionárias. Nossas perdas inflacionárias. O governador precisa entender que o policial está desesperado, o policial está em pânico por não saber se amanhã vai poder sustentar a sua família. Policial penal Alain Bernardes. Extremamente respeitoso, mas está falando. Há poucos dias eu li aqui para o deputado João Leite ver na comissão a fala de um soldado do Bombeiro. O governo está empurrando a segurança, está encantuando. Os senhores vão conseguir uma reação em cadeia e eu já avisei e avisei o secretário Igoeto. Vocês estão mexendo com a agência estatal mais delicada que existe na estrutura de estado, chama polícia. Em qualquer parte do mundo. Pelo menos isso eu estudei bem, viu, secretário? Essa parte eu estudei bem. Conhecer bem a atuação policial. Se o governo continuar encantuando a polícia do jeito que está só nas redes sociais, e eu disse para o secretário Igoeto, sabe como é que o governo Zema caminha hoje? O grupinho dele lá caminha com a pesquisa de barra do braço. Não, nós estamos bem na pesquisa, então nós podemos tocar. Eu estou falando aqui a verdade para os senhores e as senhoras. Nós estamos bem na pesquisa, então nós podemos tocar. Podemos tocar. E eu avisei o secretário Igoeto, cuidado, vocês podem até ganhar em eleição, mas a reação virá. Continuem cantuando a segurança, que ela virá, Soutrante Gonzaga. E não virá porque eu estou falando, porque o senhor está falando, não. Virá para uma reação natural, secretário. Ou os senhores e as senhoras encontram uma saída mais justa, justa, e reconheçam o trabalho e não continuem tratando todos na vala comum, que é o que está sendo feito. Está tratando a vala comum. Presidência, considerando que os autores dos requerimentos foram a deputada Ione Pinheiro e Coronel Sandro, indago ao deputado Coronel Sandro se desejo fazer uso da palavra. Desejo, sim, senhor presidente. Com a excelência, tem a palavra. Obrigado. Senhora secretária, senhores deputados, aqui presentes, prezados representantes das nossas forças policiais, militares e civis aqui presentes, vou me abster de citar os nomes, porque a grande maioria já foi nominada aqui, e é sempre um prazer recebê-los. Não é de hoje que o governo do Estado, o governador Romeu Zema, a quem, em várias oportunidades, eu sempre faço questão de ressaltar que, em relação aos últimos governos que Minas Gerais teve, muito provavelmente é o melhor. Mas, em relação à segurança pública, nós ainda temos uns ajustes a serem feitos. E esses ajustes passam exatamente por fornecer, por reconhecer que hoje Minas Gerais é o melhor Estado do Brasil para se viver e tem os melhores resultados na segurança pública por causa, sem sombra de dúvida, do trabalho dos nossos homens, das nossas mulheres, nas ruas, nas delegacias, nos presídios, protegendo o nosso povo, fazendo com que esse ambiente territorial seja propício para que qualquer um que queira vir para cá para residir, para fazer turismo, para empreender, ele possa vir com tranquilidade e segurança. Isso tem um custo. E o custo é o esforço que cada um faz nas 24 horas por dia. Muitas das vezes, nós sabemos que o policial militar inicia, ou o policial civil, ou o policial penal, sócio-educativo, inicia a sua jornada de trabalho, ele sabe a hora que começa, mas a hora de terminar nem sempre é aquela que está prevista. E nós sabemos disso e aceitamos isso. e cumprimos o nosso dever com todo o empenho e com toda a eficiência possível. Preocupa-nos muito o regime de recuperação fiscal. Nós temos que cuidar do Estado? Temos, naturalmente que sim. E as forças de segurança já fazem a sua parte. Nós já cuidamos do aspecto relacionado à proteção, à segurança, ao cuidado com o nosso cidadão mineiro. As outras áreas, relacionadas à economia, à infraestrutura, enfim, quaisquer outras, têm outros setores do Estado que fazem isso. Pois bem, quando o Estado fizer, como já fez a opção, pelo regime de recuperação fiscal e aguarda que essa Casa aprove esse regime, a nossa preocupação é exatamente as consequências que essa aprovação irão trazer para o conjunto de todo o funcionalismo, em especial, no nosso caso, aqui da segurança pública. Em diversas audiências realizadas aqui nessa Casa, eu ouvi, eu indaguei ao secretário presente, por exemplo, Gustavo Barbosa, da Fazenda, e ele sempre disse que não é a intenção do governo colocar restrições em relação à contratação de pessoal, à recomposição salarial, a promoções, a progressões, a recebimento de adicionais por desempenho. Segundo ele, o governo não pretende fazer isso. Bom, então vamos colocar no papel, vamos nos dar uma segurança, porque realmente a gente fica temerosos, pois o texto do projeto 1202 de adesão de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal, ele é muito simples, ele só fala, autoriza o Estado de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal nos termos das leis tais e tais e tais que são leis federais. É lá que está o problema, é lá que tem a previsão de todas as restrições contra as quais nós estamos preventivamente nos insurgindo para garantir que direitos adquiridos ao longo de, eu coloco de centenas, mais de séculos, porque a polícia militar tem mais de 200 anos, polícia civil também, e que esses direitos inerentes aos servidores públicos venham sofrer alguma restrição, mesmo que ela seja temporária, pelo período de 3, 6 ou 9 anos. Então, assim, eu não entendo qual a dificuldade para se chegar a um acordo. O governo fala que não vai fazer, nós queremos que não faça. Então, vamos amoldar isso aqui nos termos que a legislação estabelece, vamos contratualizar, não é isso? E aqui a gente contratualiza é através de lei. Feito isso, eu creio que não haverá nenhuma resistência aqui nessa Casa, pelo menos é o que eu tenho ouvido, em especial dos deputados que defendem a segurança pública, em relação ao regime de recuperação fiscal. São as únicas coisas que nos preocupam, porque vejo que há não consenso, mas não há muita resistência à questão de privatizações, mas há resistência, sim, em relação a restrições impostas a servidores públicos e, no nosso caso aqui, servidores da segurança pública, que nós não aceitamos. Então, eu entendo e fazendo coro aqui ao equilíbrio com que sempre se manifesta aqui o deputado João Leite, que quando nós estamos muito aguerridos, não é isso, João? você vem com aquela palavra pacificadora, é o João da Paz. Então, eu acho que governo e segurança pública têm muitas possibilidades, sim, de chegar a um acordo, se é a intenção do governo aprovar o regime de recuperação fiscal. Mas nós queremos que fique bem claro que não haverá restrições e nossos direitos conquistados a duras penas por aqueles que nos antecederam sejam respeitados. E aí, pode ter certeza, nós aprovaremos o regime de recuperação fiscal. Da forma como está, fica realmente muito difícil e complicado disso acontecer. Então, eu espero que aconteça esse entendimento, João. E aí, nós pedimos a sua intervenção, porque sempre nos momentos de mais dificuldade, você aparece com aquela tranquilidade e nos recoloca nos trilhos da negociação novamente. Isso aqui foi uma alusão às ferrovias, viu, a qual você defende muito. Então, é isso. Para encerrar, senhor presidente, parabenizo a todos que estão aqui. E eu acho que nós temos um terreno ainda grande para palmilhar e seguir, mas acredito que nós vamos chegar a um acordo. E, no final, sairemos todos satisfeitos com o resultado que irá ficar para nós e para aqueles que vierem depois de nós na segurança pública. Então, é isso. Um abraço. muito obrigado. Presidência, por questão regimental, fez uso da palavra e passou a palavra ao autor do requerimento. Nós gostaríamos de ouvir primeiro a secretária. Indago ao outro parlamentar se deseja fazer uso da palavra nesse momento, que ao abrir para um vai ter que abrir para o restante, porque o regimento determina que as palavras iniciais são dos autores do requerimento. o deputado Elie Grilo já fez também, requeriu a palavra, deputado John Leite. Ao abrir para a Vossa Excelência, eu terei que abrir para todos os deputados. Indago a Vossa Excelência e a Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra nesse instante. Gostaria muito, Sr. Presidente. Perfeitamente. Vossa Excelência disporá de cinco minutos, posteriormente, passar uma palavra ao deputado Elie Grilo. Deputado Elie Grilo, fique atento com a Vossa Excelência, daqui a pouco tem a palavra. Ok? Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Coronel Sandro, pelas citações. Eu não as mereço, eu queria passar essa honra que é me dada ao meu pai, policial, que me ensinou desde a minha infância na Vila Oeste, num tempo muito difícil para a nossa família, meu pai com cinco filhos, ali que era duro, como policial, criar os filhos, ser transferido para juiz de fora, deixar minha mãe com cinco filhos sozinhos, e ele o tempo todo trabalhou por entendimentos, foi guarda do governador Juscelino Kubitschek, aprendi muito com o meu pai. E eu não me esqueço, quando ele foi para a aposentadoria, ele tinha um direito chamado terço. Eu não consegui entender muito esse direito, talvez o inspetor Zé Maria Cachimbinho vá lembrar desse terço que ele tinha direito e que, infelizmente, foi tirado dele num governo que ele nunca mais esqueceu, do PMDB. Foi tirado isso. essas coisas, elas guiam a minha vida. Eu votei contra a reforma da Previdência. O meu partido perdeu a eleição para o governo do Estado. Nosso candidato era Anastasia, nós perdemos. Mas entendemos que deveríamos apoiar o governo e ficarmos contra o que foi o governo passado. o governo atual, a secretária Luísa Barreto, o doutor Fábio aqui, estão pagando sete bilhões, sete bilhões do governo passado. E Luísa ajudou a gente muito nisso, entramos na Justiça, que eram os depósitos judiciais. A gente sabia que ia dar nisso. Esse governo está pagando essa conta agora. Nós apoiamos o governo, mas tem coisas que eu não negocio. reforma de Previdência, eu estou aqui nessa casa, no sétimo mandato, eu já votei, tinha votado duas vezes, a terceira eu não voto. Eu lembro do meu pai. Quando eu fui eleito deputado estadual, meu pai falou assim, agora você me devolve o terço. Eu falei, pai, não tem jeito, não é assim não, pai. Tem outras coisas, tem que ser discutidas, mas continuo fiel a ele. Eu não vou votar contra as coisas. Eu briguei, sofri muito, porque ele falava comigo, policial não guarda preso. Eu lutei para a retirada da Polícia Civil, da Guarda de Presos, da Polícia Militar, dos muros de penitenciária. Eu lutei e quase morri por isso. Não vale a pena falar. Mas o que é que dirige a minha vida? O entendimento. Eu e o deputado Sargento Rodrigues estivemos com o secretário Igor Eto. Eu falo sempre com ele, quem quer matar o governador, nós já temos. Agora nós precisamos de alguém para conversar. essa... Eu fui do exército, eu fui atirador de morteiro, eu fui bom atirador de fuzil, mas depois que eu saí do quartel, eu nunca mais peguei em armas. Porque eu aprendi com o meu pai. Meu pai aposentado tinha a arma dele lá em casa e nós sempre respeitamos, nunca tocamos na arma dele. A minha arma é outra, é o entendimento, é a busca do entendimento. E eu falo isso com o Rodrigues. E estou na expectativa ainda, porque eu e o Rodrigues fomos para a mesa, conversamos com o Igor, deu uma sinalização legal à conversa, e eu estou achando que nós devemos continuar conversando. como ele é mais brigão do que eu, eu fico falando com ele, Rodrigues, vamos ficar na mesa, Rodrigues, vamos ficar na mesa para a gente discutir essa questão. E eu continuo nessa esperança, nessa expectativa de discutirmos. Eu não acho que aquela mesa acabou, acabou aquela mesa, nós estamos conversando ainda, não? Vamos chamar outros atores aí para a gente continuar. Quem esteve aqui e falou que a ata não valia nada, foi o Matheus Simões, João. Não, só, Matheus é outra coisa, a gente está conversando com o Igor. Vamos continuar conversando? É o pedido que eu faço e queria aqui saudar a Luísa Barreto, tão querida como o Rodrigues falou, ela foi nossa professora ajudando, mas minha, porque o Rodrigues sabe demais, eu sou, eu sei muito menos do que ele, eu não guardo os números que ele guarda, mas Luísa ajudou a gente mais, eu sei, eu confio na palavra dela, eu sei que ela vai nos ajudar nesse momento grave, eu concordo, a coisa está ficando assim, meio esquisita, mas a polícia está acostumada com isso, aqueles momentos na rua de luta e tal e de buscar um entendimento, aqueles momentos mais duros. então, eu tenho a expectativa que os nossos líderes, estou vendo aqui o Cirilo, tantos líderes, Cachimbinho, eles vão, como dizia assim, vão pôr a bola no chão, os líderes da polícia penal, vão pôr a bola no chão e vamos discutir essa questão. Obrigado, Rodrigues. Muito bem, deputado João Leite, ficou exatamente nos cinco minutos, passo a palavra e peço a assessoria que abra o microfone ao deputado e delegado Eligrilo. Delegado Eligrilo, Vossa Excelência, está nos ouvindo? Estou sim, presidente. Vossa Excelência, tem a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia, companheiros que se encontram na casa, meus companheiros, Zé Maria, doutora Camille, que eu tenho certeza, batalhadores estão aí na plenária, Jean, da polícia penal, Dantas, é um prazer muito grande falar com vocês. Zé, companheiro da polícia militar, guerreiro, olha, embora eu esteja distante, estou em Brasília, não me impede de ser favorável, de ser companheiro a uma discussão mais ampla, como disse aí o deputado João Leite. É um pacificador, como todos mencionaram. Secretária Luísa Barreto, é um prazer muito grande ter a senhora aí na reunião. Olha, eu ouvi atentamente a fala que me antecedeu, antecedeu do Rodrigues, a fala do coronel Sandra, a fala do João Leite, é muito importante que nós tenhamos oportunidades de sentar, mas não dá para votar favorável a um projeto de lei, não dá para votar favorável a recuperação fiscal, regime de recuperação fiscal, o regime administrativo, a reforma administrativa, se não tivermos preto no branco. O coronel Sandro disse muito importante aí uma fala, tem que estar por escrito, isso tudo, porque simplesmente abrir, dar o cheque assinado, fica muito complicado para nós. Nós já tivemos um descumprimento de um acordo assinado lá atrás. Sargento Rodrigues disse muito bem, esse acordo não foi cumprido até agora, e foi um acordo feito por membros do governo e pelo governo, que naquele momento era o governo. E agora nós estamos buscando o quê? Que não seja penalizado o servidor público do Estado de Minas Gerais. E aqui em especial, o pessoal da segurança pública, polícia militar, polícia civil, polícia penal, sócio-educativos e corpo de bombeiros não podem ficar a mercê simplesmente de dizer, olha, nós vamos fazer isso e isso, não, tem que vir no papel. O coronel Sandro disse muito bem, se não vier, não tem como ser favorável a esse projeto, a essas votações. Ninguém, o Rodrigues disse muito bem, ninguém é contra o governo, nós entendemos que o governo está resgatando um governo passado que foi destruidor para todo o servidor público de Minas Gerais. E o governo Zema tem procurado resgatar isso, mas ele não pode de forma alguma penalizar os servidores públicos, porque não foram os servidores públicos os responsáveis pelo desastre que aconteceu em Minas Gerais. todos, com toda certeza, lutaram, tentaram, mas não conseguiram e nem conseguiriam evitar deputados que aí estão, como o João Leite, como o Sargento Rodrigues, que estava naquela época e que enfrentaram com unhas e dentes, com todas as armas possíveis, um governo que destruiu Minas Gerais. E é isso que nós precisamos entender. Por esse motivo, nós temos um respeito, um carinho muito grande pelo governo atual, mas nós não podemos ser contrário e nem favoráveis a uma destruição do serviço público de Minas Gerais. A segurança pública, como o próprio governador propaga, é a melhor do país. Nós sabemos disso, mas ela precisa ser conhecida como tal. A segurança pública de Minas Gerais, hoje, se analisarmos os níveis salariais, Sargento Rodrigues, ela é a 22ª. Ou seja, nós estamos quase em último lugar. Então, você fica em primeiro na eficiência, no combate à criminalidade, e fica lá no 22º lugar quando se trata de recebimentos dos seus salários, olha, precisa reconhecer a segurança pública como tal, como a melhor do país. E é isso que nós estamos defendendo. Eu gostaria, seu presidente, que V. Exª, mesmo de forma virtual, através do sistema silégico, que eu pudesse assinar o manifesto proposto pela comissão toda e que eu estarei junto com vocês. Hoje, a segurança pública sempre foi a minha vida e não vou mudar agora. É claro, muitas coisas a gente tem que entender que quando você senta numa mesa para discutir uma questão, você sabe que você não vai ganhar tudo, mas também não pode perder tudo. E hoje, do jeito que está o projeto, a segurança pública, o servidor público de Minas Gerais, perde tudo. Nós não podemos perder a DE, que é o adicional desempenho, o adicional de tempo de serviço, a progressão, a promoção, tudo isso faz parte daquele que assinou um contrato de trabalho com o Estado. E ele sabia que ele teria isso. Então, até aqui, nós temos que conversar. Daqui para frente, quem entrar futuramente no Estado, assinará um contrato de forma diferente, um contrato que dará a ele direitos e garantias e deveres diferentes daqueles que nós assinamos quando nós ingressamos na carreira do Estado de Minas Gerais. Então, seu presidente, é isso. Gostaria da quiescência e de vossa excelência para assinar aquele manifesto e também dizer que eu estou junto com a Comissão de Segurança Pública, a comissão que é responsável por zelar de todos os membros da Segurança Pública de Minas Gerais, sem exceção. E assim nós faremos. Muito obrigado, seu presidente. Agradecemos a participação do deputado Eligrilo. Presidência, e agradeço por ter ficado no tempo. O deputado Eligrilo também cumpriu cinco minutos. Indago a deputada delegada Cheira se deseja fazer uso da palavra neste instante. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, em nome de vossa excelência, cumprimento a todos os demais colegas deputados presentes nesta audiência pública. Gostaria de cumprimentar aqui em nome da doutora Camille, presidente do Sindepo Minas, a todos os representantes das entidades de classes da Segurança Pública, cumprimentar a nossa secretária, Luísa. Vamos ser breve, porque nós gostaríamos de ouvir o que ela tem a nos dizer e agradecer já pela participação aqui. Dizer que, da mesma forma que o deputado Eligrilo estou aqui para contribuir e somar com todas as decisões e diretrizes tomadas pela Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Aqui nós somos todos representantes da Segurança Pública, quem não faz parte da classe, como, por exemplo, a deputada Celise, o deputado João Leite, às vezes o deputado Bruno Engler, que está sempre presente, não fazem parte das carreiras de Segurança Pública, mas estão sempre lutando pelos nossos direitos e pelo nosso trabalho. Pelo nosso, porque eu também me incluo nessa questão. Sou policial civil, agora, em janeiro de 2022, estou completando 22 anos de polícia civil. Não é pouco tempo. É a minha casa. É o lugar que certamente eu vou voltar. É o lugar que vai garantir a minha aposentadoria, a minha dignidade dos meus filhos. Então, eu acho que eu sou muito, muito interessada que não tenhamos nenhum direito a menos, nenhuma vírgula a menos, e que os nossos direitos sejam respeitados. em meu nome e em nome de todos os servidores da Segurança Pública e de seus familiares que dependem da gente, dependem de nós. Então, podem contar comigo. Hoje, eu acho que tudo que nós dissermos aqui é repetição. O sargento Rodrigues tem feito vários vídeos explicando a minúcia, as questões do regime de recuperação fiscal e outras questões. Muito bem feito, muito didático, muito bem feitos, muito didáticos. O problema está posto, agora nós precisamos de soluções, virar a página. Todos nós sabemos do problema que já está posto. Vamos começar a debater o que vamos fazer para resolvermos o problema em todas as hipóteses. Se esse regime terá o apoio da casa para ser aprovado, será que o voto aqui de nós, representantes da segurança pública, vai fazer diferença? Ou não? Como na questão da reforma da Previdência? Será que nessa situação vamos ficar batendo o pé, vota contra, vota contra, e termos aí a nossa situação imutável dentro dessa legislação do regime de recuperação fiscal? O meu pensamento é lutarmos pelo melhor possível para todos os servidores da segurança pública. Esse é o meu pensamento. Estou disposta a dialogar tanto com os demais colegas quanto com o governo, porque eu acho que é através do diálogo que nós chegamos na solução. E da participação de vocês também, principalmente aqueles que estão lá fora, deixaram seus afazeres, que nós chegaremos a uma solução. muito obrigada a todos e que Deus abençoe essa audiência pública. Muito obrigado, deputada delegada Sheila. Indago aos colegas deputados se posso passar a palavra à secretária Luísa Barreto. O presidente se agradece a compreensão, porque nós temos aqui vários presidentes e sindicatos e associações que já estão inscritos aqui devidamente já nominados. Podemos, deputado Gonzaga? Podemos? Passo a palavra à secretária Luísa Cardoso Barreto, secretária de Estado de Planejamento e Gestão, inicialmente de explorar de 15 minutos, caso seja necessário, secretária, a gente vai alargando o tempo. A presidência informa que do lado de fora aqui, no hall José Aparecido, está também disposto um telão. Então, caso os nossos policiais civis, militares, bombeiros, policiais penais, servidores administrativos, agentes sócio-educativos queiram acompanhar a transmissão ao vivo da audiência pública aqui para o lado de fora, porque fica aqui bem aqui do lado de fora o telão, é só avisar quem está lá fora que pode fazê-lo aqui tranquilamente, já está com o telão funcionando com a transmissão ao vivo. Secretária, a senhora tem a palavra. Muito obrigada, deputado Sargento Rodrigues, gostaria de te cumprimentar, agradecer pela oportunidade, acho que é um momento importante, precisávamos, de fato, fazer os devidos esclarecimentos aos servidores da segurança pública, aos demais servidores acerca do PL 1202 de 2019, então gostaria realmente deputado de agradecer por esse momento, essa oportunidade e manifestar mais uma vez me estima, meu respeito ao senhor, você sabe da consideração que temos. Gostaria de cumprimentar as deputadas delegada Sheila, deputada Celise Laviola, deputado federal subtenente Gonzaga, meu caro deputado João Leite, deputado Eli Grilo que está nos acompanhando de Brasília, fazer um cumprimento especial também a todas e todos que estão aqui presentes, em especial os servidores e servidoras da segurança pública. Eu vou fazer uma breve apresentação para tratar aqui um pouco do cenário que nos leva à discussão do regime de recuperação fiscal, explicar, buscar explicar a vocês o que compreende o PL 1202, o que não compreende o PL 1202, acho que são esclarecimentos que se fazem, de fato, muito importantes nesse momento, para que a gente possa prosseguir com diálogo e construção. O governo apresenta a proposta do regime de recuperação fiscal como uma solução possível e vamos explicar o porquê dessa solução, porque realmente governar não é fácil, os desafios que se colocam aos governos dificilmente têm soluções simples e muitas vezes as soluções simples não retornam nos resultados esperados. Então, sabemos que é uma discussão complexa, mas eu tenho certeza que temos abertura para o diálogo, temos espaço de construção conjunta e isso é o mais importante, isso é fundamental para qualquer mudança que viermos a fazer. Bom, então pode passar, por favor. Vou apresentar primeiro alguns dados fiscais de maneira aqui bastante resumida. Então, primeiro, eu queria só mostrar aqui a nossa evolução da despesa de pessoal, como é de conhecimento de todos, o deputado Sargento Rodrigues tem feito bastante essa discussão sobre a ampliação da arrecadação do Estado, de fato, se nota que do final de 2018 até o segundo quadrimestre de 2021, nós evoluímos a receita corrente líquida que saiu de R$ 56 bilhões para R$ 79,9 milhões no segundo quadrimestre desse ano, mas as despesas com o pessoal evoluem em taxas menores, então nós saímos de uma despesa de pessoal de R$ 37,5 para aproximadamente R$ 39,7 milhões. Então, com isso, nós temos conseguido avançar de maneira positiva em relação ao indicador de despesa de pessoal sobre a receita corrente líquida, o indicador da Lei de Responsabilidade Fiscal, que traz travas ou permissões ao Estado a partir dos índices que são demonstrados. Então, nós chegamos no começo de 2019, num contexto em que o Estado estava com 66,6% da sua receita corrente líquida comprometida com a despesa de pessoal, atualmente estamos com 49,7%, o que demonstra que o Estado tem, sim, feito bastante esforço em todas as vias da receita para equilibrar o seu caixa, equilibrar os seus indicadores. Pode passar, por favor. Esse próximo quadro, ele fala aqui da evolução da dívida consolidada líquida, e eu acho esse quadro, ele é muito importante para que vocês entendam o porquê dessa discussão sobre a revisão, a repactuação da dívida que o Estado de Minas Gerais tem com a União. No final do terceiro quadrimestre de 2018, a dívida consolidada líquida do Estado era de 106 bilhões. Em 2021, essa dívida cresceu para 129,5 bilhões sem que o Estado tenha contraído nenhuma dívida nova. O Estado não contraiu novas dívidas. O que nós temos são dívidas que crescem a taxas muito altas, crescem de maneira veloz, e o Estado vem, ao longo dos anos, crescendo o seu endividamento independentemente da contratação de novas dívidas. E é por isso que esse tema da dívida do Estado é um tema que precisa ser debatido, é um tema que precisa ser olhado pelo Estado. O Estado com um grau de endividamento altíssimo no médio e longo prazo se torna insolvente. É um Estado que dificilmente consegue avançar em termos de políticas públicas, em termos de política para o funcionalismo. É fundamental que a discussão sobre a dívida seja feita. Pode passar, por favor. Então, tratando aqui da dívida, eu trago no próximo quadro o que tem sido o pagamento, a previsão de pagamento de dívida nestes anos e no próximo ano, o ano de 2022, vez que a lei de orçamento anual de 2022 já foi aprovada por essa Casa trazendo esses dados. É importante que vocês observem que, embora a gente tenha hoje liminares, o Estado tem pago o custo da inadimplência financeira e ele tem contabilizado orçamentariamente, ainda que não haja o dispêndio financeiro, a liberação financeira, há um impacto orçamentário, um impacto fiscal dessa dívida. Então, a gente nota que a gente teve em 2018 o custo da dívida era de R$ 7,5 bilhões. Essa dívida, como ela cresce muito, para o próximo ano o custo da dívida ultrapassa os R$ 13 bilhões. No próximo ano, o orçamento aprovado aqui pela Assembleia Legislativa traz um déficit projetado para o Estado de um pouco mais de R$ 11 bilhões. Ou seja, se o Estado hoje não tivesse dívida, o Estado não teria déficit. Se o Estado hoje não tivesse dívida, nós teríamos um Estado equilibrado. Com uma dívida que cresce deste tanto, basicamente, nós teremos sempre que ter maneiras de reduzir nossas despesas, de ampliar nossas receitas para pagar uma dívida cujos benefícios em termos de geração de melhorias de serviços públicos não existem mais. São dívidas antigas. Esse endividamento que foi feito, essas operações de crédito, elas geraram os investimentos delas há muitos anos. Então, hoje, nós pagamos essas dívidas, é obrigatório que a gente pague, a gente hoje tem liminares que sustentam o não pagamento, mas o fato é que, se eu tivesse hoje 13 bilhões de reais a mais disponíveis, como é, por exemplo, no orçamento do ano que vem, nosso custo da dívida, esses 13 bilhões estariam sendo revertidos em melhoria de serviços públicos para a população, em melhoria da condição para os funcionários públicos de Minas Gerais. Então, é importante que a gente discuta dívida, não porque há do governo um desejo de que esse assunto se torne central, é porque a dívida é um assunto central dentro das finanças públicas, porque ela é impeditiva de uma série de melhorias que gostaríamos de implementar. A dívida tem um custo muito alto, não só para o governo de Minas, mas para a população mineira, para os servidores públicos mineiros, e é importante que isso fique claro. Pode passar, por favor. Aqui é um pouco da característica da nossa dívida, nós temos, então, hoje, um saldo de dívida contratual de R$ 149 bilhões, ela tem diferentes tipos de atualização monetária, a gente tem maior parte da dívida que é atualizada por coeficiente de atualização monetária, nós temos dívida lastreada em câmbio, em taxa flutuante, pré-fixada, e uma boa parte da composição da nossa dívida em moeda estrangeira. Então, vocês têm acompanhado, por exemplo, a alta do dólar, a alta do dólar foi responsável, em boa medida, pela explosão de dívidas que tivemos recentemente ainda que não tenhamos nos endividado mais, porque essa dívida cresce sozinha. Então, em relação ao serviço da dívida, pode passar, por favor, o serviço da dívida são os valores que a gente deveria estar pagando para quitar a dívida e não estamos pagando em virtude das liminares que temos no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos aqui uma série de liminares, são oito liminares, algumas delas com decisões que eu vou tratar aqui agora. Ontem mesmo tivemos duas decisões proferidas pela ministra Rosa Weber, em adição à decisão que já havia sido proferida pelo ministro Barroso. E temos aqui, então, entre 2018 e 2021, um total de R$ 31 bilhões entre cargos de inadimplência e competência de dívida, que é o nosso passivo. a queda dessas liminares pode significar a necessidade de um pagamento imediato de R$ 31 bilhões para a lei da retomada do pagamento do valor previsto anualmente. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, então, as ações e as liminares que garantem que hoje nós não pagamos essa dívida. São oito liminares, como eu coloquei. Em 15 de outubro, nós tivemos uma decisão do ministro Roberto Barroso trazendo um prazo de seis meses de validade da liminar para que o Estado informe o que fez em relação à aprovação do regime de recuperação fiscal. Então, o que essa liminar coloca é que a adesão ao regime de recuperação fiscal, ao que tudo demonstra, é o indicativo ao ministro da possibilidade de permanência da liminar para que a gente possa ter um ambiente de negociação. Então, o ministro nos questiona e nos dá seis meses para demonstrar esse andamento. Na data de ontem, dia 13 de dezembro de 2021, em outras duas ações, a ministra Rosa Weber profere decisão de teor muito semelhante, assinando prazo de mais seis meses para outras duas liminares, pedindo que o Estado demonstre o que tem feito para aderir ao regime de recuperação fiscal. Pode passar, por favor. Então, sobre essas liminares, acho que é importante a gente evidenciar, então, o Estado hoje possui um estoque de 31 bilhões em liminares de uma dívida total de 149 bilhões. Então, esses 31 bilhões é o que a gente teria de risco de pagamento imediato. Óbvio, decisão, a gente não sabe, pode ser modulada, pode não ser modulada, mas esse é um risco que nós temos. E 31 bilhões é um valor muito expressivo frente ao orçamento do Estado hoje. A gente, o governo, o governador pediu o regime de urgência ao PL 1202 de 2019 após esse questionamento feito pelo STF. Então, esse projeto de lei, o Estado envia o pedido de adesão ao regime de recuperação fiscal em 2019, após essas liminares, pede o regime de urgência, trazendo aqui também para a casa um substitutivo que adequa, a gente tem duas legislações, uma mais recente, que é a lei complementar 178, que abrandou um pouco as condições de adesão ao regime de recuperação fiscal. Então, hoje, o projeto que nós temos aqui na casa é esse substitutivo já adequado ao que é previsto na lei complementar 178. e fomos informados então em 15 de outubro da decisão e ontem da decisão da ministra Rosa Weber, só para complementar o slide. Pode passar, por favor. Basicamente, então, a queda dessas liminares, ela, considerando esse montante da dívida, ela torna para o Estado basicamente impossível a nossa gestão de caixa dentro do que nós temos hoje. A nossa gestão do fluxo de caixa que permitiu, e eu entendo, deputado Sargento Rodrigues, que temos uma obrigação de pagar os servidores em dia, que temos uma obrigação de pagar o 13º em dia, mas fato é que não foi simples o caminho para conseguir isso. Nossas contas estavam desestruturadas, cumprir esta obrigação é resultado de algum trabalho, para não dizer muito trabalho, e hoje essa é uma conquista dos servidores, mais do que do governo, porque os servidores merecem o pagamento em dia, os servidores merecem o 13º em dia, mas é uma conquista que fica de alguma maneira que pode ser prejudicada pela queda das liminares. Não sabemos, é muito difícil mantermos uma gestão de caixa que permita que a gente continue a honrar nossos pagamentos da forma como temos honrado. A gente tem uma outra possibilidade, então a queda das liminares traria essa consequência. A Lei Complementar 178, no seu artigo 23, ela traz a possibilidade de o Estado retornar a pagar as dívidas a partir de um acordo simples com a União, o secretário Fábio que também pode me auxiliar se assim desejar, mas o que é estabelecido, que é previsto no artigo 23 da Lei Complementar 178, que é bem mais simples do que se tem no regime de recuperação fiscal, são condições muito piores de pagamento. Então, a gente teria um pagamento muito elevado no início do acordo que também prejudicaria sobremaneiro o nosso fluxo de caixa e, com isso, também significaria impedimentos para que a gente continue a avançar nas pautas que temos avançado em torno das questões de pessoal. E a nossa próxima opção, a opção que o governo adotou como prioritário e até por isso pediu o regime de urgência, é a adesão ao regime de recuperação fiscal para refinanciamento da dívida e do passivo que a gente tem em relação aos encargos da dívida. Se a gente não tiver essa adesão, esse passivo passa a R$ 9 bilhões e a gente volta a pagar a dívida de maneira integral. A gente agora tem a possibilidade com a adesão de um pagamento de maneira escalonada que traz um melhor planejamento financeiro ao Estado. Pode, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Só complementando as informações da dívida pública... Não entendi, secretária. Está ouvindo? A senhora pediu ele para fazer alguma... Ele queria só complementar essa informação da dívida. Pois não. O senhor deu a palavra. Desculpa, presidente. Só complementando a informação da dívida que a secretária Luísa pediu, nos três cenários... Poder voltar um slide, por favor? dos três cenários. O cenário um seria o pagamento dos 31 bilhões à vista em bloqueios diretos pela Secretaria do Tesouro Nacional e o pagamento corrente do que seria o exercício, como estava previsto na Lua, sem cargos de inadimplência. Ou seja, aquele valor de 31 bilhões seria executado automaticamente e a gente passaria a pagar o serviço normal. A segunda opção, que é o artigo 23, a gente pegaria esses 31 bilhões, 32 bilhões e repactuaria em 30 anos com a dívida pública junto do contrato original. Então, a gente pagaria um delta acima do que seria o serviço corrente. Então, a gente estaria falando no primeiro cenário algo em torno de 9 bilhões, no segundo seria algo em torno de 10,5 bilhões por ano, por exercício. E o terceiro, a adesão do regime, que é o escalonamento da dívida pública em nove anos, na qual você pagaria 11,11%, crescendo nesse ritmo até o nono ano, quando se pagaria integralmente o serviço da dívida. Então, esses são os três cenários. A gente teria um bloqueio direto pela STN de 31,9 bilhões no Caixa do Estado, podendo, como a secretária falou, ser modulado. o 23, que está previsto na 178, que é até dia 30 de junho, que é assinar, pegar esses 31,8 bilhões e repactuar em 30 anos. E a terceira opção é a adesão ao regime de recuperação fiscal. Obrigado, presidente. Pode continuar, secretário. Prosseguindo, então, pode passar, por favor. Falando, então, do novo regime de recuperação fiscal, pode passar. Quais são os critérios para habilitação ao regime de recuperação fiscal? São trazidos pela Lei Complementar 159. São quatro os critérios prioritários. A receita corrente líquida é menor que a dívida consolidada líquida. É um critério que, como vocês podem ver no primeiro quadro, nós atendemos. As despesas correntes superiores a 95% da receita corrente líquida no exercício financeiro anterior. Hoje, nossas despesas correntes estão em 101% da nossa receita corrente líquida. Então, também atendemos esse critério. As despesas com o pessoal que representam no mínimo 60% da receita corrente líquida, considerando todos os poderes. Hoje, o Estado de Minas Gerais está em 62,67%. Atendemos também a essa condição. E o valor total de obrigações contraídas, maior que as disponibilidades de caixa, equivalentes de caixa. E também atendemos a essa condição. Então, hoje, o Estado, dentro do que preconiza a lei, tem condições de adesão ao regime de recuperação fiscal. Pode passar, por favor. E, para aderir ao regime de recuperação fiscal, é necessário realizar algumas medidas obrigatórias. Já realizamos algumas delas. A reforma da Previdência, aprovada por essa Casa, a Previdência Complementar, é a conta unificada. O que precisa ser feito? A autorização de adesão ao regime de recuperação fiscal, que é o projeto de lei 1202 de 2019, especificamente. Autorização de leilão reverso de RP, gastos limitados à variação do IPCA e redução de incentivos fiscais. Só reforçando, porque estes quatro pontos estão previstos no PL 1202 de 2019, e esse ponto é muito importante, eu vou me debruçar mais sobre isso. Algumas ações na área de pessoal e algumas desestatizações, ou uma desestatização. Pode passar, por favor. Então, o que prevê hoje o PL 1202 de 2019? Ô, secretária, tem pontos aqui, secretária, que são fundamentais, porque quem está aqui, para ser muito sincero com a senhora, não vai debruçar, não vai querer muito explicamento da dívida em si, desses números. Mas a senhora tocou no assunto que precisa ser feito. gastos limitados à variação do IPCA. Esse é um ponto que precisa ficar didático. O segundo ponto, ações na área de pessoal. Que ações são essas? Eu vou tratar deles em seguida, deputado. Ok. É o prosseguimento da apresentação. Eu fiz só uma... O início era só para explicar a importância do regime, agora a gente trata especificamente desses pontos. Então, em relação à adesão de Minas ao regime de recuperação fiscal, este é o PL 1202-2019. O que prevê o PL 1202-2019? Ele é um projeto de natureza autorizativa, então ele autoriza a adesão ao regime de recuperação fiscal, e a sua aprovação, por si só, não é a adesão. O Estado ou a Assembleia Legislativa nos autorizando a aderir, isso não significa uma adesão automática ao regime. Eu gosto de dizer que o projeto, ele nos permite a sua aprovação abrir uma conversa com a Secretaria do Tesouro Nacional, com o Ministério da Economia, em torno da adesão. Hoje nós não podemos sequer evoluir em discussões com a Secretaria do Tesouro Nacional, discussões com o Ministério da Economia, porque não estamos autorizados a aderir. O projeto, então, ele tem essa característica de autorizar essa adesão e permitir esse início de conversa. O projeto, ele prevê a aprovação do plano por uma comissão permanente da qual participarão os demais poderes, inclusive a Assembleia Legislativa, isso está previsto no PL 1202-2019, e essa comissão, que terá, então, representantes do governo, da Assembleia, dos demais poderes, ela é que definirá o que estará no plano em si. E o que é o plano de recuperação fiscal? O plano de recuperação fiscal, ele é um plano fiscal, financeiro, que demonstra, entre ingressos de receitas e redução de despesas, contenção de despesas, que o Estado tem uma visão de médio prazo, equilibrada, que permita a ele pagar a dívida, as parcelas que estão previstas para esses nove anos. Então, o plano, ele não é estático, o que o plano prevê é como vão se comportar as receitas e despesas do Estado, e, dentro disso, ele tem uma série de flexibilidades, a gente tem uma conta que tem que fechar, que nos permita pagar esta dívida. O plano é uma demonstração de uma visão fiscal de curto e médio prazo que permita esse pagamento da dívida que o Estado tem para a União. Ele autoriza a realização de leilões de pagamento de restos a pagar pelo critério de maior desconto, então, permite que o Estado, exceto na parte de precatórios, ele possa negociar com quem ele deve com descontos, de forma a quitar suas dívidas com fornecedores. Ele autoriza a redução de 20% dos incentivos e benefícios fiscais, ele limita o crescimento anual das despesas primárias ao IPCA por três anos, e aqui a gente tem ressalva, isso aqui é um teto de gastos, acho que é o termo mais popular, é o teto de gastos, e ficam excepcionadas, não contam dentro do teto de gastos, por exemplo, as despesas de saúde, educação, que são algumas das despesas que têm, inclusive, mínimo constitucional, esse teto de gastos... Secretária, limita o crescimento anual das despesas primárias ao IPCA, por três exercícios, IPCA e inflação. Teto de gastos envolve a recomposição da perda inflacionária? Recomposição da perda inflacionária, ela é permitida, o que a gente tem... Mas envolve no teto? Sim, olha só, dentro do teto, nós podemos ter recomposição das perdas inflacionárias, até porque o indexador das perdas inflacionárias é a inflação. Esse teto vai dividir no Executivo ou o conjunto, secretário? Todos os poderes e órgãos? Nós vamos ter uma comissão permanente, que é o que está previsto em lei, para discussão. Isso é algo que está em discussão na Casa, a Assembleia, obviamente, tem o condão de melhorar o projeto, mas há uma comissão de discutir o que vai entrar dentro do plano. Mas é, sim, permitida a recomposição de perdas inflacionárias, até porque é uma despesa que é corrigida pela inflação. Ele autoriza a celebração de instrumentos para formalizar a renegociação da dívida. Isso é o que está previsto no plano. Então, um ponto importante. Pode passar, por favor. Como eu já coloquei, tem outros projetos que estão em discussão, inclusive na Casa, porque o PL 1202-2019, ele é um PL autorizativo. Ele não traz, por exemplo, as mudanças em regime jurídico de servidores. O PL 1202 não traz isso. O PL 1202 autoriza a adesão ao regime de recuperação fiscal e é sobre ele que nós pedimos regime de urgência em 15 de outubro deste ano. A gente tem um outro PL, 1203 de 2019, que ele autoriza a privatização e outras formas de desestatização da Codemig. Para este projeto, nós pedimos o regime de urgência na data de ontem. O governo pediu a essa Casa que esse projeto fosse colocado em regime de urgência. O regime de recuperação fiscal inicial obrigava o Estado a fazer uma privatização nas áreas de saneamento, energia ou bancos. Isso foi mudado pela Lei Complementar 178 e hoje a gente precisa da desestatização da Codemig para que dentro dessa lógica de receitas e despesas que têm que se equilibrar no horizonte temporal, o ingresso de receitas da desestatização da Codemig é fundamental para nós, para que essa conta feche. E até por isso, o Estado pediu a essa Casa o regime de urgência em torno dessa desestatização. As pautas de pessoal. As pautas de pessoal, elas estão previstas e serão discutidas por essa Casa pela PEC 57 de 2020 e pelo PLC 48 de 2020. Eles são dois projetos auxiliares ao regime de recuperação fiscal que serão debatidos por essa Assembleia. Eles hoje ainda aguardam aparecer da CCJ e também das demais comissões e serão nesses dois projetos que faremos as discussões das pautas de pessoal. Um ponto muito importante que eu quero reforçar aqui. A autorização da adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal não gera qualquer tipo de mudança de estatuto de direito de servidores de maneira automática. Não gera mudanças de maneira automática aos servidores. As mudanças que podem acontecer para os servidores e que estão previstas na PEC 57 e no PLC 48 serão debatidas por essa Casa. O Estado não pode e não faz mudança em regime, estatuto de servidores por ofício, não faz por decreto e toda e qualquer mudança será debatida e aprovada pela Assembleia. Então, o projeto 1202-2019, como eu coloquei, ele nos permite iniciar uma conversa. A lei, ela traz uma previsão de algumas medidas do que o Estado precisa fazer em termos de equilíbrio de despesas. Isso é a lei federal. A lei federal trata, sim, de equalizar o regime jurídico dos servidores mineiros ao que é previsto no regime jurídico federal. Muito embora o Estado já tenha feito, ao longo dos últimos anos, desde o início da década de 2000, várias medidas que já vão na direção do que hoje prevê o Estatuto dos Servidores Federais, outras mudanças precisariam ser feitas e estão previstas na PEC e no PLC. Um ponto importante, esses dois projetos, a PEC e o PLC, foram enviadas antes da vigência da Lei Complementar 178, que abrandou, em boa medida, as condições para ingresso no regime de recuperação fiscal. Então, estes projetos não traziam o que depois passou a ser previsto na Lei Complementar 178 e podem ser objeto e devem ser objeto de aperfeiçoamento pela Assembleia Legislativa. Secretária, só para não ficar muito longe, mas o PL202, o pedido de adesão já exige a demonstração das medidas implementadas e isso está disposto, a demonstração das medidas elencadas no artigo 2º da Lei Complementar 159, que o Estado já considera implementada por meio de parecer da Procuradoria do Estado, comprovando a implementação e ou cópia do ato que implementou as medidas. Talvez a secretária não tenha noção do que representa a PEC 57 e o PLC 48 para as carreiras das servidores públicos. Isso aí não é segurança, não. É a PEC 57. É a famosa PEC da Reforma Administrativa. é a PEC que vai mudar o regime dos servidores públicos. Não há nenhuma discussão, secretária, em relação a esses dois projetos, a PEC e o PLC, que possam ser transponíveis aqui pelos servidores. Não há. Porque ele é que realmente vai ser devastador para as carreiras de segurança pública. É bom que a senhora saiba disso. Aliás, desculpa, para as carreiras de todos os servidores civis e militares do Estado. Todos, todos, dos poderes e órgãos também. Não é só do Executivo, não. Eu queria fazer só esse reparo, secretária, porque ele é muito importante para orientar quem está aqui presente. Deputado, sim, eu estou ciente do conteúdo do PLC 48 e da PEC 57, tanto pelo meu dever de ofício, sou também servidora pública estadual, estou ciente de todos os impactos possíveis, estou ciente dentro das minhas avaliações, dos impactos possíveis também de um Estado insolvente. Mas, o que acho importante que a gente coloque aqui é que o PL 1202, ele sozinho, não permite adesão do Estado e nem permite que o que está previsto na PEC ou no PLC seja automaticamente implantado. Um ponto importante é o plano, e a gente tem visto isso pelas negociações que têm sido feitas pelos demais Estados, ele não é estático, o plano é uma conta que tem que fechar. Há espaço para negociação? Sempre há. Tanto espaço para negociação entre o Estado e a União? Há. A gente tem visto os demais Estados negociando, sim, só que para que a gente possa iniciar uma negociação, inclusive, buscando melhores condições dentro de uma conta que feche, a gente precisa ter autorização de adesão. E isso, a gente pode ter certeza, não existe dentro do PL 1202 de 2019 qualquer mudança ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis ou Militares. Não há no PL 1202 essa mudança. Ele não altera isso inicialmente, não altera. Essa alteração só será feita por meio dos projetos de lei e de emenda à Constituição que serão debatidos nessa Casa, se assim essa Casa entender com todo o respeito porque eu tenho a Casa que é soberana nas suas discussões e faremos, estaremos prontos para enfrentar todas as discussões necessárias. Mas é importante que a gente faça esse esclarecimento. Não podemos entender que um PL prevê algo que ele não prevê e o PL 1202 hoje não prevê mudanças aos servidores. Pode passar, por favor. Pode passar. Bom, então vou trazer aqui alguns pontos que acho que são importantes também de esclarecimentos em relação ao regime de recuperação fiscal. Um, em relação ao Conselho de Supervisão. Esse Conselho, ele tem a atribuição de requerer informações, apurar o cumprimento de metas e compromissos e submetê-lo ao Ministério da Economia. Então, há uma discussão de o que compõe o plano. O plano, como eu já disse, ele não é estático. O plano é construído, ele é debatido e hoje é previsto esse Conselho que ele não se sobrepõe aos órgãos de controle, não se sobrepõe às competências legais de cada um dos órgãos de Estado, mas ele constrói um plano que pode ser revisto, esse plano que nos garante que o Estado tem uma situação equilibrada para pagar suas dívidas. Esse Conselho terá uma participação ampla, inclusive com a participação desta Casa. As vedações ressalvas e compensações. Todas as vedações podem ser objetos de ressalva e compensação. O que está dizendo aqui? O plano não é estático. O plano, ele pode... Ah, eu preciso fazer uma melhoria para determinada carreira que vai ter um impacto orçamentário de X. Ok, o Estado pode fazer isso, desde que ele apresente uma compensação. O plano, ele é uma conta, é uma conta matemática que tem que fechar para que o Estado consiga ser solvente, pagar suas dívidas. Pode passar, por favor. As desestatizações, conforme eu coloquei, não é mais obrigatória a venda da Semig, da Copasa e da Gasmig. A venda da Codemig, embora ela não seja uma condição legal de desestatização, ela é imprescindível, porque, sem ela, nós não alcançamos o equilíbrio no plano. Então, hoje, o Estado vê como urgente a discussão, tanto que colocou este projeto em regime de urgência, porque não adianta também evoluirmos nas pautas de pessoal, tratar só da ótica da despesa, sem evoluirmos na ótica da receita. É fundamental que a gente tenha uma receita de grande vulto com a desestatização da Codemig, para que a gente possa alcançar o equilíbrio no plano. A lei de responsabilidade fiscal, com o plano, a substituição do prazo de eliminação do excesso de despesa da lei de responsabilidade fiscal, como alguns sabem, outros não, mas é sempre bom esclarecer, quando o Estado está, assim como ele está hoje, acima dos limites da lei de responsabilidade fiscal, do limite máximo da lei de responsabilidade fiscal, a lei prevê dois quadrimestres para que o Estado adote medidas para voltar a esse limite. Hoje, nós estamos excepcionalmente com esse prazo paralisado por conta da lei complementar 173 e do contexto pandêmico, mas o plano nos permite uma substituição desse prazo pelo prazo definido no plano. Então, nesse sentido, o plano nos dá até uma flexibilidade maior em relação a algumas medidas de pessoal no que tange ao retorno aos limites da lei de responsabilidade fiscal. Alguns dos mitos... Pode passar, por favor. Se o regime de recuperação fiscal é ou não é a opção para a recuperação das finanças do Estado. O risco da queda de liminares é real. Nós já tínhamos uma primeira decisão pelo ministro Barroso, tivemos outra, ontem, duas decisões por parte da ministra Rosa Weber e justamente naquelas ações cujo valor da dívida, na qual estamos devendo mais. E são duas ações que nos deram mais uma vez seis meses para falar sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal. A Lei Complementar 178 facilitou os requisitos e melhorou as condições para adesão ao plano. Nós temos hoje a reglamentação completa, nós temos já o Estado do Rio de Janeiro aderiu, o Estado do Rio Grande do Sul tem a adesão permitida, mas ainda não aderiu, o Estado de Goiás está em eminente adesão, é o Estado hoje mais próximo de aderir fora do Rio de Janeiro, cuja adesão já ocorreu. O refinanciamento previsto no artigo 23 da Lei Complementar 178, como eu já coloquei, ele não resolve o problema, porque ele traz parcelas muito altas para serem pagas nos primeiros anos, tornam inviável a nossa gestão fiscal e financeira. uma dúvida que às vezes fica, o regime de recuperação fiscal, pode passar, por favor, tem impacto nos municípios? Não, o regime de recuperação não tem nenhum impacto para os municípios e eles estão excepcionados do teto de gasto. O aumento da arrecadação seria suficiente para que o Estado não precisasse aderir ao regime de recuperação fiscal? Não, não seria. Hoje a gente tem um aumento médio de 26% na arrecadação bruta do Estado que não é suficiente para voltar a pagar a dívida. Como eu já coloquei, e além da gente não ter a certeza de segurança desse aumento para os próximos anos, até porque ele se deu num contexto atípico de inflação. Mas, como eu coloquei, só a gente olhar o orçamento de 2022 que vamos perceber que nosso volume de pagamentos de dívidas, juros, previstos para o próximo ano que estão contabilizados no orçamento são superiores ao nosso déficit orçamentário. Pode passar, por favor. Um mito que se tem em relação ao regime de recuperação fiscal é que a taxa de juros dos empréstimos com união aumenta após a adesão. Isso não é fato. Toda a dívida vai ser calculada conforme as condições de dívida atual, que são IPCA mais 4% ao ano, ou Selic, o que for melhor. Essas condições, gente, são muito melhores do que as condições presentes nos contratos atuais. A dívida hoje cresce muito mais alto do que isso aqui. Para créditos e moedas estrangeiras, que são os mais caros, a indexação também vai ser feita dessa maneira. É um mito de que não precisa de lei para pedir adesão ao regime de recuperação fiscal. Isso não é fato. É necessário a aprovação da Assembleia Legislativa para solicitar essa adesão. Então, como eu coloquei, o PL 1202 de 2019, ele abre uma conversa com o governo federal, ele abre um diálogo, ele sequer significa adesão imediata, mas a gente precisa dele para a gente começar a tratar de adesão e a gente precisa ainda de desistir de ações que impedem o pagamento da dívida, são justamente essas liminares, é uma condição que o governo federal tem também para que a gente possa eventualmente fazer adesão. Um dos mitos é de que não pode ter promoção e progressão nas carreiras, que as carreiras ficam congeladas. Isso não é verdade. Pode sim... Secretária, qual é a garantia que o governo dá? Qual a garantia? Nós temos que colocar toda a previsão de progressão e promoção dentro do plano. Ele tem que ter... Ele tem que se equilibrar no médio e longo prazo e esse plano, como eu já coloquei, ele não vai ser interno ao Estado, vai ser discutido, inclusive, com essa casa. E só para dar um exemplo aqui, o subsecretário Fábio é servidor de carreira do governo do Rio de Janeiro, que já aderiu ao regime de recuperação fiscal. Durante... Durante... Empresários... Presidência... 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 Presidência solicita para que a secretária possa concluir. Ela já está terminando a apresentação. Quando eu fiz o questionamento, é porque a gente está aqui preocupado exatamente com os senhores e as senhoras. Não há nenhuma garantia. Não há nenhuma garantia. Até porque, secretária, foi a senhora mesmo que trouxe a notícia que eles vão andar com a PEC 57. O governo vai andar. Na CCJ, o presidente e relator, o deputado Dalmo, onde eu fiquei aqui obstruindo por 48 horas a solução encontrada lá na PEC da Previdência, Previdência, que havia colocado a reforma administrativa, é ela que destrói as carreiras, juntamente com o PLC 48. Então, mas é bom que nós estamos dando a oportunidade do governo explicar. E o governo está nos explicando. Então, vamos deixar a secretária terminar, mas um governador que mandou dois secretários de Estado de planejamento e gestão de governo que fez quatro chefes de polícia assinar uma ata e não cumpriu, eu acho que a resposta os senhores e as senhoras já têm quanto à garantia do governo. Secretária, a senhora continua com a... Deixa a secretária concluir, a secretária está concluindo. Secretária, por gentileza. Eu vou prosseguir com a minha fala e prosseguir, inclusive, com o meu exemplo. É só porque eu gostaria de dizer que o subsecretário Fábio, servidor de carreira, durante a vigência de um regime de recuperação fiscal, teve promoções e progressões concedidas. É só porque falam que é impossível, que isso não é permitido. Eu quis dar um exemplo real de alguém que está aqui e que teve promoção e progressão concedida durante o tempo de recuperação fiscal. E um ponto importante que eu gostaria de colocar, mais de uma vez, é que a PEC 57, PLC, serão debatidos por essa casa. Eles foram postos sob a vigência da Lei Complementar 159, antes da Lei Complementar 178. Então, hoje, deputado, há bastante espaço para a gente melhorar esses projetos, discutir esses projetos. Sim. O próximo mito é de que não pode ter revisão geral para os servidores. E pode, sim, desde que ele esteja previsto no plano de recuperação fiscal. Outro mito, de que não pode ter concurso. Pode, desde que ele esteja previsto no plano. o plano não impede concursos, o plano não impede revisão geral para os servidores e o plano não impede promoções e progressões. A gente precisa falar abertamente isso. São basicamente esses os pontos. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de explicar. Obrigada, deputado. A presidência agradece inicialmente as considerações da secretária Luísa Barreto. Passaria a palavra para o deputado federal. Pode ocupar lá o púlpito, deputado, subtenente Gonzaga, porque não fez uso da palavra inicialmente. Bom, mas, pelo menos, agora ficou muito claro para todo mundo. Ficou absolutamente claro para todo mundo qual é a intenção do governo. Subtenente Gonzaga, Vossa Excelência, tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Quero inicialmente agradecer ao deputado sargento Rodrigues por mais uma vez nos permitir aprofundar nesse debate, cumprimentar todos os policiais aqui presentes, policiais militares, policiais civis, policiais penais, agentes sócio-educativos, bombeiros militares, familiares. Secretária Luísa Barreto, eu quero fazer um agradecimento à senhora, porque, pelo menos, a senhora imprimiu a verdade que, às vezes, a gente não tinha condições de fazer porque diziam que a gente estava exagerando. a senhora trouxe aqui a realidade do que representa a adesão do Estado à recuperação fiscal. Esta recuperação fiscal nós estamos enfrentando desde 2016. Provavelmente, a maioria dos senhores e senhoras estavam aqui dia 16 de dezembro de 2016, 15 mil policiais aqui na Assembleia fazendo enfrentamento lá no plano federal para a gente derrubar o PLP 257. A maioria dos senhores estava aqui. Então, essa investida em cima dos servidores, ela não é de hoje. naquele momento, nós superamos o PLP 257, depois veio o PLP 343 e, até hoje, nós resistimos. E é preciso a gente lembrar que essa recuperação estava no projeto de governo do senhor Zema. O Zema fez a sua campanha defendendo isto. e nós estamos falando há um tempo e é bom lembrar aqui em setembro, quando nós fomos recebidos pelo secretário Igor Eto, os parlamentares por delegação dos senhores e senhoras, o que ele queria de nós era o apoio à adesão à recuperação fiscal. Colocando é condicionante que sem recuperação fiscal não haveria recomposição da inflação. e nós rejeitamos lá. Tivemos até dificuldade de explicar por quê. Porque é vendida como sendo a solução da lavoura, não é? Me dê a recuperação fiscal e eu te dou a recomposição da inflação. De qual inflação? O senhor Matheus Simões falou aqui, há desse ano. E os 48% que já passou? Esta não entra na conta do governo? Portanto, eu quero, de fato, agradecer à secretária porque ela, pela primeira vez, trouxe a verdade do governo para todos nós. Eles querem um cheque em branco. Esse projeto de lei que pede a autorização é o cheque em branco que o governo quer. Tudo mais que foi colocado é no campo das probabilidades. mais concretamente, a PEC 57 já está aqui. A PEC 57 já faz a reforma administrativa que não está no pedido de adesão, mas que é condicionante para que o governo federal aceite a entrada dos Estados Unidos gerais da recuperação fiscal. Depois que aderir, depois que a Assembleia autorizar a adesão, que o Supremo suspender as liminares, ou melhor, suspender as cobranças, nós vamos entrar em negociação com o Tesouro Federal. Um conselho de três pessoas. Ah, tem um indicado de Minas. Quem é esse? Será um dos senhores? Nós vamos ficar refém mais uma vez. E essa mesma liminar que já foi usada para justificar o veto, o tombo, a desonestidade do governador conosco, que fez a negociação no cenário que tinha já a dívida, que tinha a liminar e depois usou as liminares para poder derrubar o veto, para poder vetar. E a Assembleia manteve o veto em três parcelas. O que nós precisamos é de continuar nesse enfrentamento. A solução não está aqui hoje, porque se quer vai estar votando o projeto de lei. Mas acredito que a gente fortalece que essa audiência fortaleça as nossas posições de resistência ao regime de recuperação fiscal. A lei impõe perdas para os servidores e o dia que tiver recuperado o Estado não tem retomada dos benefícios, não. A perda para os servidores é adiaterno, ainda que o Estado recupere sua condição. Portanto, a nossa compreensão, a nossa visão é de que, de fato, como diz o nosso companheiro Marcos, do Sindifisco, é um bombom envenenado. Está docinho agora. Não, vamos aderir que vamos ter a recomposição da inflação. Nove anos com os rios que estão colocados. Nove anos da reforma administrativa que atinge a todos, não é só militares, nem só policiais, não, a todos os servidores. A reforma administrativa é para todos. qual categoria que foi chamado por seja quem lá quem for para dizer, olha, aquilo que o regime permite, que conste no acordo, nós estamos propondo isso. Ninguém. Nós, da Polícia Militar e do Corpo Bombeiros, não fomos chamados para dizer qual seria a alternativa. portanto, o que nós temos claro é o que está na PEC 57. É a reforma administrativa que impõe limitação sim na progressão de carreira, que impõe limitação sim nos benefícios já conquistados e que impõe um congelamento por nove anos sim. Se querem pelo menos a boa vontade nossa que antes de impor a esta Assembleia que aprove a adesão que apresente que acordo é esse. Isso nunca foi feito. Portanto, o governo não pode ter de nós outra coisa senão a resistência. O deputado Rodrigues já disse aqui algo que nós dissemos sempre. Nós só temos, tivemos duas pessoas que fez as polícias pararem em Minas Gerais. uma foi a Zeredo e outra foi a Hércio Neves. E se o Zema quiser ser o terceiro que ele continue assim. E eu quero pedir licença que a revolta que a revolta está no crescente. Quero dizer da minha compreensão e da minha convicção o movimento a revolta como já foi dito está no crescente. todos nós acreditamos no Zema todos nós apostamos no Zema mas ele ele já não teve palavra para cumprir o que ele assinou. vai vai ter palavra vai ter palavra para depois que demos o cheque em branco ele ressalvar os nossos direitos. Não vão não vai e eu quero aqui pedir licença aos companheiros da polícia civil da polícia penal do sócio educativo aqui presente para falar algo que diz respeito aos militares que é o nosso sistema de proteção social. Há 50 anos a legislação garante o financiamento da saúde dos militares de Minas Gerais num pacto de gerações que foi respeitado por todos os governadores mesmo os piores que nós tivemos respeitou os militares e manteve a capacidade de financiamento do nosso sistema de saúde. E o governador Zema por um ato unilateral um ofício assinado pelo Matheus Simões suspendeu a contribuição patronal do IPSM. E se alguém acha que eu estou mentindo pergunte ao diretor do IPSM o IPSM está aí aberto em quase 180 milhões para pagar os serviços de outubro novembro e dezembro. Se não houver a recomposição do orçamento agora ainda esse mês os pretadores de serviço estarão suspendendo o serviço. E não adianta falar que vai resolver agora tem que reestabelecer o que a lei 10.366 nos garante há mais de 50 anos. A 10.366 é de 90 mas ela reproduziu a legislação anterior no que diz respeito ao financiamento do nosso sistema de saúde. Portanto aos militares temos um desafio ainda maior que é enfrentar esse governo para reestabelecer a patronal para a saúde. Nós não vamos deixar morrer no nosso colo. nós vamos honrar todos aqueles que nos antecederam. Essa é a nossa obrigação. Temos que restabelecer a patronal nos termos da lei 10.366. Eu quero mais uma vez agradecer todos que estão aqui presentes. Eu vi muitas caras novas aqui caras de preocupação caras que já apontam para o desespero e que nós conhecemos esse momento. Todos nós vivenciamos. Portanto secretária Luísa Barreto a quem nós rendemos nossa homenagem até porque é uma pessoa conhecida que nós gostamos servidora pública mas aqui ela é o Zema. Então secretária fale com todas as letras para o governador Zema pare de ouvir Matheus Simões pare de ouvir Gustavo Barbosa que enterrou a Previdência lá no Rio de Janeiro. Matheus Barbosa que enterrou a Previdência no Rio de Janeiro e que vem aqui para enterrar nossa Previdência. Nós não podemos aceitar essa ingerência não podemos aceitar essa decisão. Muito obrigado senhor presidente. Obrigado. A presidência convida o subtenente Éder Martins para fazer uso da palavra. Pedir objetividade aos participantes porque o recado já foi dado. Então nós já entendemos o recado. Subtenente Éder Martins presidente da Associação dos Praças. O senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Em nome do deputado sargento Rodrigues e eu cumprimento aos senhores parlamentares estaduais. Por um momento do nosso deputado federal subtenente Gonzaga. Uma fala especial para a secretária Luísa Barreto. A base ali está. Deputou todo mundo. Não, 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 não. A presidência a presidência está ameaçando. Não, 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 não. Deputado João Leite ninguém vai... Não, até porque a secretária... Peraí, gente. Peraí. Não, não haverá nenhum tipo de ameaça aqui porque como presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia nós não permitiremos até porque o caloteiro é Zema. Entendeu? Não é à toa que eu botei aquela faixa ali não. Quem está assinando a faixa sou eu. Sou eu enquanto presidente da comissão. Quem deu o calote foi o governador Zema. O grande problema dele é que ele põe os secretários na frente para blindar ele. Esse que é o problema. Mas vamos ouvir a que ninguém fará ameaça. A manifestação o pedido de socorro do servidor o alerta do servidor é que o governo tem que ouvir. O governo não pode ficar só ouvindo elogios no Instagram e no TikTok e não conhecer a verdade da ponta da linha. Então aqui ninguém vai ameaçar pode ficar tranquilo ninguém fará ameaça nenhuma. Subtenente Éder Martins o senhor tem a palavra. Secretária Luísa Barreto gostaria da atenção de vossa excelência porque a senhora trouxe uns números uns números contábeis do Estado deputado João Leite então eu quero refutar alguma coisa e vou fazer a leitura não é a minha minha forma de agir eu sempre falo mas eu vou precisar fazer a leitura. Veja bem a lei complementar 101 de 2000 ela no seu artigo 54 e 55 estabelece que o Estado tem que apresentar uma conta quadrimestral ou seja sua prestação de conta quadrimestral e eu gostaria que vossa excelência me explicasse por que que no relatório quadrimestral de setembro de 2021 comparado com o relatório quadrimestral anterior de maio de 2001 nós tivemos um aumento de gasto com o pessoal da ordem de um bilhão estou falando do número que são os números apresentados pelo governador Romeu Zema apresenta um número de um bilhão 341 milhões 826 mil 290 reais e 93 centavos de gasto de pessoal se nós estamos no período de vigência da pandemia da lei complementar 178 e que estabelece não pode ter aumento de despesa você tem um relatório vocês estão entendendo num relatório dentro do mesmo exercício financeiro ele apresenta um gasto de um bilhão e 300 milhões com gasto de pessoal sabe por que que é isso é porque se não 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 porque se esse número mantivesse no patamar anterior aquele primeiro requisito que ela apresentou lá um deles que é estar acima do limite de gasto de prudencial com o pessoal se esse número não estiver inflado aqui dentro o primeiro requisito o primeiro requisito que é estar acima do limite prudencial de gasto com o pessoal vai por terra aí eu pergunto eu gostaria que vossas excelências eu não sei se é possível deputado Saino Rodrigues se essas que essas notas tacráficas fossem enviadas ao governo do estado para que ele respondesse porque está no relatório contábil do governo não sou eu que estou inventando inclusive nos centavos inclusive nos centavos se é dado público e quem assina Gustavo Barbosa governador Romeu Zema e a doutora Beatriz eu quero entender se nós não tivemos doutora Camille um centavo de reajuste um centavo de reajuste José Maria não houve contratação de pessoal como deputado João Leite nós tivemos um aumento de pessoal de um bilhão e trezentos e quarenta milhões como aí quando pega os dados que a secretária trouxe muito bem e um dos requisitos fundamentais é que nós estejamos acima do regime do gasto e o limite de gasto prudencial com o pessoal por quê? nós não trabalhamos com números eles são técnicos trabalham com os números mas nós achamos esse relatório não é Marcos? nós achamos esse relatório porque para quem vive com salário de três mil reais quatro mil reais a gente sequer consegue imaginar o que é um bilhão de reais a gente olha a contabilidade olha os números deputado santo Rodrigues o que é isso? não sei aí quando você vai comparar está lá está escritural se possível deputado santo Rodrigues que essas notas taquigráficas fossem enviadas para o governo do estado para nos esclarecer como é que ele tem um gasto de pessoal mimico de aumento de um bilhão trezentos e quarenta e como já bem dito veja bem nós nesse momento estamos aqui preocupados com o 202 mas não é ele sabe por que? veja bem o que foi dito pela secretária ah quando vier para discutir em que medida nós seremos atendidos estarão aqui os demais poderes quando houve da nossa recomposição salarial eram seis projetos deputado João Leite seis salvo engano três, quatrocentos um, dois, três, quatro cinco e seis só o nosso foi vetado nós do executivo discutimos com o ministério público discutimos com o poder judiciário com o tribunal de contas com a assembleia legislativa quem vai pagar a conta seremos nós do executivo ninguém mais ninguém tem a dúvida disso quem vai nos defender? é só é só entender que vetou somente a nossa lei deputado João Leite vossa excelência faz parte da comissão de segurança pública nós perdemos não conseguimos derrubar o veto aqui dentro quando chegar para cá para discutir a PEC 57 esquece os outros servidores se salvarão sim olha o tamanho do poder judiciário quem mexe com o poder judiciário olha o tamanho do MP quem tem coragem de mexer com o MP secretária nós tínhamos deputado João Leite vossa excelência faz parte dessa história e não pode deixar morrer nós tínhamos como referência do governador Itamar Franco para cá um piso salarial para a categoria do soldado policial penal eram cinco salários mínimos nós já estamos a menos de três três pontos alguma coisa e se esse regime passar serão mais nove anos nove anos se o regimento se o regime se a adesão é tão boa eu faço o seguinte aprova um projeto de lei primeiro de 50 40 depois aprova o regime de recuperação fiscal nos dê o cheque em branco já vou concluir já vou já vou concluir e vou afirmar ao deputado Santo Rodrigo peço vou afirmar aqui nós não podemos confiar nesse governo e vou dizer e aí usando como referência a polícia militar e o corpo de bombeiros militar o deputado federal subtenente Gonzaga levantou claro aqui doutora Camille o governo do estado o IPSM está descoberto com 190 milhões de reais no orçamento para o ano que vem para nós que somos policiais e bombeiros militares ativos veteranos e pensionistas a secretária que aqui está o orçamento para o ano que vem é de apenas 500 milhões sabe o que ela quer com isso que quando nós tomarmos um tiro no interior que nós sejamos atendidos no SUS junto com um bandido é isso que eles querem é isso que eles querem veja bem secretário secretário deputado João Leite olha o que está na cabeça do policial e bombeiro militar porque o policial civil já passou pela reforma da previdência na nossa cabeça tem um RRF tem o nosso sistema de proteção social tem o Emeng e tem a recomposição a bomba vai explodir Obrigado Ed Presidência convida a doutora Camille convida a doutora Maria de Lourdes Camille presidente do sindicato dos delegados da Polícia Civil de Minas Gerais vou pedir a todos que fiquem cinco minutos para que a gente possa conceder a palavra a todos ok por gentileza doutora Camille boa tarde a todos cumprimento o nosso amigo e presidente doutora Camille só um segundinho o deputado federal subtenente Gonzaga tem que pegar um voo a Brasília porque tem matérias a ser votadas importantíssimas lá em Brasília ele pede licença e pede desculpa aos participantes do evento deputado subtenente Gonzaga com Deus a senhora tem a palavra doutora Camille muito obrigada ao subtenente Gonzaga desejo uma boa viagem e sucesso lá em Brasília cumprimento nosso amigo e presidente desta comissão deputado sargento Rodrigues cumprimento os demais deputados que fazem parte da mesa dos trabalhos cumprimento também a secretária de planejamento e gestão Luísa Barreto senhoras e senhores em maio de 1888 a princesa Isabel sancionou ou melhor assinou a lei áurea ou seja desde 1888 nós estamos livres da escravidão isso no papel nós parece que o governo não sabe disso porque quer nos escravizar o poder poder executivo é que tem levado toda sorte de rasteira desse governo e nós não podemos admitir isso hoje de manhã eu perdi o sono quatro e meia da manhã eu já estava preocupada com esta audiência tamanha o estado de beligerância que nós estamos vivenciando eu acho que a nossa cota de paciência está se esgotando o caldo vai entornar mesmo e não há o que segure as forças de segurança pública não adianta vir com ações com ações da advocacia geral do poder judiciário nos multando não vamos conseguir segurar as tropas não vamos conseguir segurar não serão os sindicatos os chamadores para qualquer ato de rebeldia ou não de rebeldia mas de revolta pela situação que está sendo colocada aqui serão vocês próprios serão nós mesmos será a mesa vazia daquele que recebe 3, 4 mil reais como exatamente como cuidar da sua família como dar o mínimo de dignidade estamos ou não estamos no regime de quase escravidão não podemos sequer pensar nessa situação que esse regime de recuperação fiscal possa ser aprovado é necessário que os deputados saibam disso é necessário que o governo está jogando nesta casa todas as bombas para depois lavar as mãos e dizer foi a assembleia que aprovou já vi esse filme antes já estivemos aqui várias vezes já lotamos aqui um ano atrás mais ou menos em torno em torno de 7 mil 8 mil pessoas trouxemos para essa casa protestando contra a reforma da previdência e o que levamos no lombo 16% de desconto mensalmente mais 27,5% de imposto de renda quanto que nós levamos de desconto nos nossos contra-cheques e o nosso poder de compra e a nossa sobrevivência e a sobrevivência dos nossos filhos tudo isso tem que ser pensado é interessante porque aqueles que defendem o regime de recuperação fiscal estão gorduchos não é mesmo tem lá seus gabinetes com ar condicionado e o policial que está na rua e o policial que está trabalhando nos encarceramentos nas penitenciárias olhe para eles cabisbaixos magrelas preocupados cabeça branca tudo isso tem que ser observado somos seres humanos poder o serviço público é fornecido pelo ser humano desrespeitando o servidor se desrespeita também a sociedade será que a sociedade sabe disso que o próprio governo está ceifando o melhor trabalho das forças de segurança pública de prestação de serviço de segurança pública para concluir temos que ir para as ruas temos que ir para as televisões temos que falar qual é o malefício para a própria sociedade desse regime de recuperação fiscal e temos também que visitar os nossos deputados e lhes dizer não façam isso conosco muito obrigado agradecemos a doutora Camille solicitamos ao senhor Alex Batista Gomes presidente do sindicato servidores do sistema sócio-educativo continuo pedindo a todos o cumprimento do prazo de cinco minutos bom dia a todos só queria alertar a todos os servidores públicos não só nós da segurança pública porque esse projeto de lei de recuperação fiscal como todos já falaram é um cheque em branco e quem vai levar ferro literalmente é só nós do poder executivo porque todas as votações que tem nessa casa de aumento salarial os outros poderes não tem veto e quando tem passa ligeiro aqui só do nosso do poder executivo que é vetado então vamos todos ficar espertos que só vai sobrar no nosso lombo tudo que se fala que não pode fazer que não é vetado a lei de recuperação fiscal desse projeto ele esse que vai ser votado só vai autorizar ou não os critérios quem define não é o governo do estado é o governo federal e o governo do estado tem que seguir o que está na cartilha do governo federal e para quem que vai sobrar vai sobrar para nós do poder executivo então eu gostaria de salientar a todos os deputados dessa casa que esse diálogo de que vão conversar vamos alterar o projeto não vai fazer interferência nenhuma porque o que vale é o que o governo federal estabeleceu tem que seguir os critérios do governo federal nada que for aprovado aqui na assembleia pode mudar os critérios propostos pelo governo federal são vários critérios que ele tem que ser seguido e que foi exposto aqui o que vai mais acarretar e que vai causar prejuízo para nós é aquele do setor de pessoal o governo não está nem aí para nós não ele quer mostrar para a população que ele vai cortar vai diminuir o estado e vai tirar do nosso lombo então um alerta para todos os deputados nenhum acordo que for feito vai garantir que a gente vai perder nós do sistema sócio-educativo e prisional se for aprovado o mínimo que a gente vai perder com promoção e progressão é 48% então ah mas vai ter reajuste salarial o reajuste salarial ele pode recomposição ela pode ter independente do projeto de recuperação fiscal ou não isso nunca foi vetado está na constituição federal então usar vários argumentos ah que tem que ser aprovado não tem tem outras formas que o governo sabe que tem que pode ser feito e que não atinge o servidor mas infelizmente ele quer zerar com a mudar tem mais outros dois projetos que vai acabar com as carreiras do servidor então todo mundo fique atento que não é balela todo mundo que está na ativa tem que ficar esperto que vai sobrar no lombo de todo mundo durante os 10 anos de recuperação fiscal no mínimo 48% a gente vai perder era o que eu tinha obrigado obrigado Alex Batista convidamos a senhora Aline Riz de dos Santos presidente da associação dos escrivães da polícia civil do estado de minas gerais que também disporá de 5 minutos e eu peço a atenção ao tempo boa tarde a todos presentes aqui colegas da segurança pública presidente sargento Rodrigues qual cumprimento todos os deputados também cumprimento a secretária Luísa Barreto bom gente secretária infelizmente as informações que a senhora passou aqui não são não condizem com a realidade da lei federal do regime de recuperação fiscal como todos falaram aqui e eu não vou nem ficar delongando a respeito é um cheque em branco cruel ardiu como o governo Zema vem fazendo com a gente só que eu gostaria de fazer algumas pontuações vai haver uma imposição ao estado de condições dessa lei e se o estado não cumprir essas condições mais dívida virá como aconteceu no Rio de Janeiro então é uma mais uma propaganda enganosa aliás o governador Zema só vem fazendo propaganda enganosa conosco então bom outra coisa interessante é o seguinte aquela comissão que a secretária falou que vai participar da Assembleia infelizmente secretária também não é verdade porque de acordo com a lei a lei verdadeira do regime de recuperação fiscal que é aquela federal vamos lá quem vai fazer parte dessa comissão um membro do TCU um membro do TCU um membro do Ministério da Economia e um membro do Ente Federado que vai ser escolhido não por nós alguém de vocês aqui vai participar? ninguém então a sociedade não vai participar ou seja o governo de Minas vai ser comandado pelo governo federal inclusive aquilo que está lá pode ser imposto para a gente pode piorar a nossa reforma da Previdência pode piorar tudo para a gente se vocês não sabem porque essas apresentações técnicas deixam a nossa cabeça toda embolada opa a gente não sabe o que é mas é isso é isso nada mais que isso só problema só acabando com os nossos direitos isso aí é um dos pontos bom ela diz também não vai atacar diretamente o servidor de início lá na lei no seu inciso quarto está falando o seguinte que a revisão dos regimes jurídicos dos servidores da administração pública direta autárquica e fundacional para reduzir benefícios ou vantagens reduzir benefícios ou vantagens não previsto no regime jurídico único dos servidores públicos da União será que os servidores públicos da União tem os nossos direitos aqui de Minas então gente então tudo é uma propaganda enganosa infelizmente nós não podemos aceitar isso em hipótese alguma e outra a PEC 57 se vocês já fizeram a leitura leiam para vocês caírem para trás porque não adianta nada encaminhar virar aqui e falar assim olha vai ter vários poderes ajudando e vocês vão ser contemplados reforma da previdência 5 mil 6 mil policiais lá adiantou acabaram com a gente nós conseguimos reduzir impacto sim mas nós estamos com uma alíquota imensa no nosso colo os policiais civis penais e agentes sócio-educativos então a reforma administrativa não vai ser diferente não outra coisa governador Romeu Zema um recado para o senhor para o Matheus Simões secretário e Goeto se vocês acham que vão ganhar em primeiro turno não acham não porque a eleição é uma caixinha de surpresa não acham que vocês são poderosos e que vão conseguir barrar 600 mil servidores públicos mais 3 de cada família deles e olhe lá porque olha só vocês estão prepotentes vocês estão arrogantes vocês não conversam com os servidores públicos do executivo vocês dão aumento para aqueles que vocês sabem que vão dar vantagens para vocês decisões então gente nós aqui da segurança pública nós temos que acabar com isso sabe como manifestando sim e se tiver que parar vai parar e se tiver que ocupar vai ocupar e outra coisa e outra coisa eu tenho conhecimento e outra coisa eu tenho conhecimento que o governador Zema e esses secretários não tem medo nenhum de bomba nem de ocupação nem de greve nem de greve não paralisação eu quero ver se não tem medo da segurança pública não e isso aqui não é ameaça é luta por direitos porque estão acabando com a segurança pública no estado que está aí como o melhor o mais seguro para se viver ora gente vamos fazer alguma coisa vamos fazer alguma coisa porque se o estado é o mais seguro para se viver parece que nós estamos tranquilos mas nós não estamos então vamos nos rebelar sim já passou da hora é a hora e outro recado que eu vou mandar para o governador Zema e toda a sua equipe não adianta caçar o nosso afastamento sindical a nossa liberação sindical porque nós vamos continuar lutando porque eu fui caçada também na liberação sindical fui na justiça assim como outros colegas e conseguimos eliminar porque nós estamos certos e só mais um detalhe com isso aquilo que vai acontecer com todo mundo de perda de ADE e tudo eu já perdi também por causa da questão da liberação sindical então gente vamos lutar vamos acabar com isso de uma vez por todas ou o governador Zema nos dá o nosso direito inclusive a nossa recomposição ou acabou ou a bomba vai explodir ou o estado vai explodir é isso muito obrigada obrigado Aline convidamos o coronel Ailton Cirilo presidente da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar que também disporá de 5 minutos peço que fique no tempo coronel Ailton Cirilo bom dia a todos que nos assistem nesse momento cumprimentar aqui os deputados coronel Sandro a nossa Celise Laviola sargento Rodrigues presidente da comissão nosso caríssimo companheiro nosso deputado João Leite que sempre está presente nessas questões pontuais da segurança pública cumprimentar todos os demais parlamentares que estejam também nos acompanhando cumprimentar a nossa coronel Rosângel a nossa vice-presidente que também está conosco aqui todos os presidentes de entidade de classe e depois de falar e de ouvir algumas pessoas que já me antecedeu realmente fica um pouco difícil mas eu vou ser bem breve ligeiro e vou falar de uma forma bem mineira gato escaldado tem medo de água fria é nós já assistimos tantas histórias aqui nessa assembleia por que que eu digo isso? porque Minas ficará de joelho para a união é isso que está sendo vendido a dignidade de todo o povo mineiro para a união por que que gato escaldado tem medo de água fria? porque nós já assistimos tantos outros episódios inclusive com a assinatura do acordo com os representantes do estado secretariado mais quatro chefes de polícias corpo de bombeiro e não foi cumprido por que então acreditar nessa questão apresentada de inserção do estado de Minas Gerais ao regime de recuperação fiscal parabenizo doutora Luísa Barreto que brilhantemente sustentou aqui aquilo que é conveniente ao estado uma pessoa competente uma pessoa responsável mas não posso também deixar de fazer o contraponto contraponto em que sentido? os mais antigos aqui presentes que tanto já compareceram aqui nessa assembleia nessa casa do povo nós percebemos que parece que há uma coisa dentro de todos os governos que já passaram uma forma de demonizar o servidor público todos que chegam à governança dizem que o câncer do estado é o servidor público nós que doamos a nossa vida se preciso for na defesa da sociedade do terceiro somos demonizados esquecem que o estado quando quebra o estado quando vem a falência é pela má gestão má gestão de quem? de quem está governando o estado então esse filme nós já vimos outras vezes aqui se faça um desmonte total daquelas instituições que tanto servem ao estado para dizer que eles que são culpados deputado Sargento Rodrigues sabe quem que é o garoto propaganda hoje do estado lá fora internacionalmente é a segurança pública a tal ponto que eu conversava agora com alguns integrantes da FIENG que vieram do exterior com a promessa significativa de investimentos aqui no nosso estado mineiro porque como já foi dito é o melhor estado para se viver onde tem a garantia da segurança pública e a garantia jurídica também para que eles possam colocar seus empreendimentos aqui então não dá para aceitar não dá para concordar e aquilo que aqueles que me antecederam se precisar de tomar alguma medida mais drástica eu estou preparado e aqui eu vejo a doutora Camille meu doutora Camille a senhora é tão de forma tão robusta de forma tão contundente faço coro com a palavra da senhora se precisar de ter alguma medida mais drástica eu estou pronto pode contar com o coronel Cirilo 24 horas para a defesa da família policial e bombeiro militar e claro que todos os companheiros das outras corrimãs hoje nós somos 600 mil famílias governo do estado de minas está querendo matar 600 mil famílias isso é muito grave não podemos aceitar isso e aqui nós estamos na casa na casa do povo onde nós temos que erguer a voz e mostrar para que viemos nós temos que dar resposta para os nossos familiares para os nossos companheiros que aqui estão vindo os presidentes das entidades clássicas que representam os seus associados então de uma forma mais mineira eu estou pronto para o que der e vier boa tarde a todos obrigado coronel Cirilo convidamos o sargento PM Michael André Santos diretor de assuntos institucionais do centro social dos cabos e soldados da polícia militar e do bombeiro militar de minas gerais que também disporá de 5 minutos sargento Michael seja disciplinado no tempo boa tarde a todos na presença do deputado Rodrigues eu cumprimento nossos companheiros que estão lá fora e largaram a família para vir aqui lutar pela nossa dignidade cumprimento os demais deputados secretário e os nossos guerreiros aí das associações quem aqui nunca se endividou com cartão de crédito e teve que renegociar com o banco e eu vejo o que está acontecendo com o Estado isso existe uma dívida foi apresentado para a gente que existe uma flutuação pelo dólar resumindo esse problema vai aumentar então o que que o governo quer dentro de nove anos tendo em vista que ele está no final de mandato nós teremos pelo menos mais três governos e eu gostaria que vocês parassem para entender isso são mais três governadores que vão estar sentados naquela cadeira o que ele está fazendo jogando a bola para o outro que ele venha na próxima eleição e ele vai ter um pouco de fôlego só que o grande problema é ao final dos nove anos quem vai estar sentado aqui de novo pedindo pelo amor de Deus para essa recuperação fiscal não aconteça somos nós porque as dívidas vão aumentar os gastos com o estado vai continuar e nós vamos continuar sofrendo com a falta de promoção que não vai ter que a única coisa que nós agentes da segurança pública temos é isso nós não temos outra forma de gratificação a não ser promoção ADE para os novos agora os quinquentes para os antigos então o centro social ele não aceita e ele chama a todos todos vocês policiais agentes sócio-educativo policiais civis militares e bombeiros que venham cobrem dos deputados estaduais para não aprovação e vamos acompanhar em especial os militares o que está acontecendo com o nosso Instituto de Previdência porque sem o nosso patronal nós não vamos ter autonomia e a minha preocupação ela está indo muito mais do que simplesmente pagar uma fatura nós do interior não vamos ter convênios hoje já não tem nós não vamos ter convênio no futuro nós vamos vir para Minas Gerais para Belo Horizonte chegando em Belo Horizonte nós temos o HPM que é de excelente qualidade com profissionais de primeira ponta porém nós temos profissionais lá que são contratados não tendo autonomia para contratar vai sobrecarregar os nossos policiais que trabalham de carreira resumindo nós que temos um atendimento não é ótimo não é de qualidade digna de uma pessoa vai cair resumindo nós vamos ficar abaixo da linha do SUS então não aceitamos deputado sargento Rodrigues gostaria que fosse aclamado mais a nossa classe e junto com outros funcionários públicos porque essa luta não é só nossa da segurança é de todos funcionários públicos então nós não aceitamos e realmente o Zema não tem palavra porque se ele tivesse cumprido ou pelo menos falado que aquele documento tinha algum valor mas que a gente poderia entrar na justiça ele simplesmente falou que esvariu então aquilo ali foi a gota d'água para identificar que nós mineiros damos a palavra nós anotamos na cadeneta para fazer a compra ele não eu tenho que pagar primeiro para depois receber então para mim não tem garantia nenhuma essa é a nossa palavra obrigado sargento Michael Santos convidamos Vladimir Dantas representando o sindicato dos agentes dos policiais penais de Minas Gerais o senhor também tem que explorar de cinco minutos o senhor tem a palavra bom dia bom dia a todos a todas presidente obrigado pelo espaço aonde eu cumprimento todos os parlamentares ao secretariado que aqui se encontra presente em visita e também a todos os colegas que nos veem tanto aqui quanto na mídia eu quero só perguntar aqui para o pessoal e nós já vamos saber a resposta já quem é que vai dar um cheque em branco para o governador Zema aí ninguém ninguém quem é que vai confiar na palavra de um cara que mentiu ou omitiu os colegas que estão lá no fundo se pudesse mostrar no fundo como é que está bacana policiais penais civis militares sócio-educativa parabéns quem é que vai confiar na palavra de um cara que mente e aí fica a pergunta para os senhores eu não confio eu creio que os meus pares também não confiam então negativo nós queremos mais contundência mais realidade nós queremos Zé QSJ na nossa linguagem no nosso bolso que é o que garante para a nossa família o sustento sem dinheiro a gente vive e aí agora os que falam que tem que aprovar o regime como a nossa colega que me antecedeu na fala está muito bem bacana ganhando seu dinheiro em extrema quantidade salário em dia sabe qual é o nosso poder de compra da segurança pública pessoal 3 mil reais porque hoje se nós recebemos 5 mil reais com o desconto que aumentou e com o imposto que está alto você tem um valor real de ganho de 3 mil será que dá para sustentar uma família com 3 mil reais quanto é que está a gasolina e aí é uma sacanagem cara e só quer sugar de quem de nós por que não suga dos outros também é só nós aqui pelo amor de Deus que sacanagem é essa que disparidade é essa porque sempre quem tem que sangrar é a segurança pública porque sempre quem tem que sangrar são os servidores públicos mais uma vez ah não desconta deles para eles não dá nada não eles estão ganhando bem ganhando bem aonde quem ganha bem é quem está com 20 mil aí no bolso 30 mil no bolso aí eu queria não leva aí para frente mais nove anos aí que é super tranquilo e a pensão então se os senhores querem ver o caldo entornar o caldo vai entornar beleza se os senhores querem ver isso acontecer isso vai acontecer porque nós não iremos dar esse cheque em branco você pode ter certeza e a segurança pública unida lembrando somos polícia não somos vagabundos estão mexendo com policiais se querem ver a polícia unida que é o que vocês já estão fazendo a polícia está cada dia mais se unindo está cada dia mais se intensificando os trabalhos e está cada dia mais se juntando para que junto iremos retomar os manifestos como foi em 97 só que agora não vai ter só polícia militar e corpo de bombeiros não beleza é combinado então bora agora vai ter polícia penal agora vai ter sócio educativo agora vai ter corpo de bombeiros polícia civil polícia militar e todo mundo junto até os administrativos estão com a gente também nessa está todo mundo junto porque é um direito nosso nós não estamos aqui fazendo nada do que não fuja do nosso direito é tratamento igualitário já que tem que cobrar que cobre de todo mundo já que tem que ganhar que ganhe todo mundo exatamente já que é um governo que quer trabalhar para todo mundo trabalhe para a segurança pública também ontem o nosso excelentíssimo governador com todo respeito que nós levamos a palavra a ele ele visitou a mídia de televisão e falou o que beleza segurança pública nós vamos fazer por que que não vem aqui na casa do povo conversar com o povo que é a segurança pública conversar com nós aqui de cara a cara e tete a tete para nos ouvir ele tem que nos ouvir por que que ele não abre espaço para tratar conosco uma tremenda falta de respeito reforço novamente se eles querem pagar para ver irão pagar para ver porque os senhores estão conosco beleza estão mexendo com polícia que fique bem claro uma salva de palmas para todos vocês agradecemos o senhor Vladimir Dantas convidamos o senhor José Maria de Paula presidente do sindicato sindicato policiais civis de Minas Gerais que também disporá de até cinco minutos na ausência do sindicato convidamos o tenente PM Josué Alves de Aragão diretor da associação central única dos militares que também disporá de cinco minutos Boa tarde a todos boa tarde senhor presidente demais deputados senhor secretário aqui representando a central única dos militares a gente tem pouco que falar porque já foi falado tudo aqui o mais importante é o seguinte que nós estivemos nessa casa aqui por diversas vezes nós estivemos aqui por diversas vezes e o governador simplesmente brincou com a gente o governador mandou dois secretários aqui que não resolveram nada simplesmente deram barrigada em nós e mais uma vez mandou mais um secretário uma secretária para tentar nos convencer que o que ele quer é bom é bom para ele porque para nós da segurança pública é terrível para os meninos novos que estão aí na PM que estão entrando na polícia civil que estão entrando aí na polícia penal no sócio-educativo para eles acabou sem motivação eles não terão motivação para continuar a ser policiais nós das antigas aqui estamos aqui brigando porque para frente pode ser até pior para nós então senhor presidente a gente está aqui para afirmar e confirmar se tiver que parar se tiver que a luta apertar se tiver que irmos para a rua vamos convocar nossos sócios vamos convocar todos da área de segurança para que juntos possamos requerer os nossos direitos são coisas que nós não estamos pedindo nós estamos exigindo e que o nosso governador ao mandar alguém aqui para conversar conosco que realmente abra esse diálogo que realmente nos ouça porque a coisa aqui embaixo está difícil eu agradeço aí ao senhor presidente pela oportunidade e um abraço a todos Deus abençoe agradecemos ao tenente Josué Alves de Aragão convidamos para falar em nome do Sindipol o diretor regional de Juiz de Fora o delegado de polícia Marcelo Armstrong que também disporá de cinco minutos para a sua fala então Marcelo o senhor tem a palavra boa tarde companheiros e companheiras cumprimento a mesma pessoa do presidente da Constituição de Segurança Pública o nosso sargento Rodrigues estou aqui representando o Fafalo Zé Maria Cachibim teve que sair as pressas para ir ao médico eu sou vice-presidente do Sindipol então eu queria concramar os colegas fazer uma reflexão do desrespeito do governo Zema desde 2019 como nós construímos construímos com muitas lutas greve fechamos a linha verde processam vários companheiros sendo processados pelo governo inclusive eu como pessoa física sendo processado na multa de 50 mil por lutar por direito de toda a categoria então ali o governo Zema assinou um compromisso assinou um documento em ata assinou um documento em ata concedendo 43% que seria pago 13% e duas parcelas de 12 e o governo Zema está em moratória com a categoria com as forças de segurança pública ele só pagou 13% e as duas parcelas ele deu calote vai entrar para para o pioneirismo pioneirismo inético das Minas Gerais como governo caloteiro das forças de segurança pública que não respeita e não valoriza os servidores da segurança pública que mantém esse estado mais seguro da federação conforme dados pelo ministério da justiça a polícia federal a PRF o DPEM vão ter mais de 40% em reestruturação nos planos de carreira agora pelo governo federal que veio aqui na época o senhor Paulo Guedes e meteu o nariz aqui de encherido dizendo para o Zema vetar a nossa recomposição das perdas infracionárias você vê o absurdo da coisa a falta de compromisso a falta de ética do governo no Zema com os operadores de segurança pública de Minas Gerais que temos que dar resposta a esse desgoverno e só existe uma resposta é a união das forças de segurança pública para nós promovermos o apagão da segurança pública nesse estado de Minas Gerais aí o respeito vai voltar a hora que a segurança pública os policiais militares ficarem acautelados nos quartéis a polícia civil e a polícia penal parando o sistema prisional parando todo o sistema de segurança pública nós vamos mostrar a resposta e a nossa força para esse desgoverno e ele tem que respeitar os policiais civis penais sócio-educativos a polícia penal e a conta é para ser cumprido porque que ele assinou porque que ele não cumpriu não honrou então Minas aqui mais uma vez a terra da liberdade nós mandamos esse recado para o governo na Zema ainda está em tempo de mandar o projeto ele tem que caminhar primeiro esse projeto da iniciativa dele aí dos 24% que está faltando hoje o déficit é mais de 36% é mais de 36% aumenta o salário do operador de segurança pública que daqui a pouco vai estar com fome no sinal pedindo esmola então é um absurdo o que esse governo fez com a segurança pública e também agora vem vinculando isso ao regime de recuperação fiscal é um regime que destrói acaba com as carreiras dos servidores públicos não só da segurança da saúde e da educação não seria o caso também da gente unificar fazer um movimento unificado para a gente manter as nossas carreiras com nossos direitos conquistados sob penas duras com muitas greves com muito suor e sangue de todas as categorias de todos os operadores de segurança pública de Minas Gerais então a minha proposta também é para fazer uma unificação com a saúde e a educação e parar esse estado aí eu quero ver regime de recuperação fiscal é ferro no servidor é luta continua companheiros sem luta não é conquista estamos juntos embusturados até assembrar unificado para parar esse estado obrigado obrigado Marcelo Amistrong convidando o senhor Alexander Luiz da Paixão Ferreira se encontra presente vice-presidente da Associação Menina dos Policiais Penais e Servidores Prisionais que também disporá de 5 minutos Boa tarde a todos aos novos deputados falar também que essa perseguição já acontece comigo há mais de dois anos semana abriu mais um PAD 28 testemunhas tentando fazer o processo virar tortura mas não vai me calar não que aqui é caveira só que eu vou contar a todos essa nova geração está acabando com a polícia também porque o que acontece o cara entra agora no concurso não tem condição nenhuma de executar o serviço sai com viatura quebrada estou falando sem prisional em tese que eu sou policial penal e consigo dizer sobre ele e se quer começar uma paralisação como o nosso serviço é essencial não podemos fazer a greve mas tem outras formas de acontecer ela para de abraçar o serviço o judiciário já voltou a prender novamente quando esvaziar as cadeias quer acontecer algo aqui é não ter visita é parar o detrante que tem dinheiro fora isso não adianta e você servidor não adianta continuar fazendo o que o Estado quer não tem condição não execute esse serviço outra coisa o direito previdenciário não gera expectativa já mudou lá atrás a previdência eu mesmo ganhei mais de seis anos a trabalhar mais então a culpa hoje acaba que em tese está caindo sobre nós mesmo vamos parar de ser o sim do Estado o pessoal é nomeado passa governo foge de governo continua mesmo as pessoas há a questão de diretor se tem algum diretor de unidade prisional que alguém consegue identificar alguém da chefia do prisional aqui os caras estão cagando e andando para a gente é só quem é da ponta da lança que está aqui então vamos parar com essa tese nós temos que ter um representante aqui também na nossa casa não de nos prezamos os demais deputados mas tem que ter um aqui que sabe o que é um policial penal de fato são 20 mil famílias vamos pensar não estou aqui o código da PM é bem pesado quanto a isso mas vamos pensar numa forma de falar para o governador que não tem como quer começar? vamos parar a máxima vamos começar a parar onde te dar dinheiro para o Estado então vou só reiterar e parabenizar a todos os representantes aqui e se precisar conte comigo a presidência vai solicitar aos que fazem uso da tribuna para se abster ao objeto da audiência pública o objeto da audiência pública é debater os impactos e as consequências do regime de recuperação fiscal então apenas para cobrar aí atenção do tema José Lino Esteves dos Santos presidente dos sindicatos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional que também explorar de 5 minutos objeto do da audiência pública bom dia a todos colegas e colegas deputados companheiros de luta os companheiros sindicalistas primeiramente eu gostaria de fazer aqui esse gesto de solidariedade aos companheiros que estavam no embate aí contra o governo Zema que sofreram uma represália e o governo Zema colocou suas representações à disposição voltaram todo mundo para trabalhar para que ele não atrapalhasse realmente o regime de recuperação fiscal que está sendo imposto aqui às nossas categorias eu digo que a gente está vivendo aqui no estado de Minas Gerais aquele conto da ratoeira na fazenda o governo Zema sucateou a CEMIG e tentou botar a CEMIG para vender o governo Zema sucateou o sistema sócio-educativo e colocou lá dentro uma ONG uma ONG hoje para executar a medida sócio-educativa em quase a metade das unidades sócio-educativas do estado de Minas Gerais unidades deputados Sargento Rodrigues que quando era com a gestão direta rodava com 50 com 30 40 60 adolescentes estão aí hoje com 18 adolescentes 5 adolescentes 7 adolescentes tem uma unidade sócio-educativa que está sendo explorada pelo terceiro setor que tem 3 adolescentes 3 adolescentes e outra unidade sócio-educativa tendo rebelião quebra de patrimônio com 5 adolescentes e o nosso secretário veio aqui e disse que antes era contra a privatização do sócio mas que agora o sócio-educativo ele vê que foi uma boa coisa porque os agentes estão cuidando da segurança dois agentes cuidando da segurança de uma unidade sócio-educativa três agentes cuidando de uma unidade de segurança sócio-educativa sucateou a polícia civil e tentou segmentar as carreiras da polícia civil inclusive tentando retirar os servidores técnicos e administrativos para outras unidades e agora tentou privatizar as escolas e todas as vezes que o governo faz uma tentativa dessas as outras categorias ficam caladas caladas a única coisa que nos une agora nesse momento é que o regime de recuperação fiscal não é um malefício para a segurança pública isso tem que ficar claro aqui e gostaria até de sugerir a presidência dessa mesa que convocasse uma reunião conjunta com a administração pública para que todos os servidores públicos tivessem aqui através dos seus representantes a oportunidade de defender as carreiras do executivo mineiro aqui nessa casa nós não estamos debatendo aqui malefícios que vai atingir a segurança pública isso tem que ficar muito claro isso aqui é a tampa do caixão para todas as categorias e é preciso conforme a colega Aline Riz e o colega o Marcelo Armstrong propôs aqui que haja um levante de todas as categorias do estado de Minas Gerais que trabalham no executivo que está tendo seus direitos retirados através de várias manobras desde a reforma da Previdência da qual criou-se castas inclusive dentro dos sistemas de polícia onde os servidores técnicos administrativos especialistas ficaram fora da aposentadoria especial agora ele cria essa segmentação muitos ficam calados mas agora é um momento que nos une porque é a tampa do caixão ele realmente quer que nós vá para as ruas medingar porque não dá para cuidar de uma família com 3 mil reais tem companheiros nossos com mais de 40 anos dentro do sistema prisional com 2 mil reais de salário deputado João Leite o senhor que é da base a nossa secretária Luísa Barreto a qual nos recebeu é preciso olhar com justiça para essa categoria que resguarda a integridade física da sociedade que cuida daqueles que a sociedade não querem cuidar é preciso que haja um equilíbrio e é preciso que o governo e o governo conversem com a categoria de sindicalista antigamente tinha um comitê de negociação sindical que reunia todos os sindicatos esse governo nunca chamou uma mesa redonda para conversar com os sindicatos ele só chama alguns para conversar em momentos de crise como fez agora com a PEC da polícia penal mas não levou todo mundo não levou só a custódia é preciso lembrar que lá dentro da polícia penal não tem não tem nessa custódia a menos que o governo do estado esteja rasgando a lei de execução penal lá tem técnico lá tem administrativo lá tem especialistas lá tem médicos e é preciso que o governo olhe por isso para concluir então nós não vamos aceitar a imposição desse regime de recuperação fiscal a gente observou aí que o governo diz que uma das condições é abrir mão da renúncia fiscal que ele tem em 20% o governo pode fazer abrir mão dessa renúncia inclusive 100% sem necessitar de regime de recuperação fiscal e a assembleia tem que ficar atenta porque o governo jogou a responsabilidade para a assembleia lembrando somos 600 mil servidores se colocarmos aí mais 3 ou 4 em cada família em cada servidor somos 2 milhões de servidores em condição de colocar aqui nessa casa 20, 30, 40 deputados nós podemos fazer isso e só depende da gente de nós aqui abraço obrigado Zé Lino chamamos o sargento Alexandre Rodrigues por gentileza vou pedir a todos que fiquem no tempo porque nós temos ainda uma série de outros compromissos aqui os demais deputados inclusive almoçar também é porque tem gente que acha que deputado não almoça sargento Alexandre Rodrigues presidente da Ascobon o gentileza senhor presidente quero agradecer em nome da Ascobon o convite mas também cumprimentar os demais membros da mesa e os companheiros das entidades de classe e os nossos companheiros os nossos heróis que sempre estão aqui faça sol ou chuva estão aqui com a gente bom eu a verdade que eu sinto vontade de vir aqui vomitar um monte de coisa sabe gente porque se a gente não fizer isso a gente dá até uma úlcera porque só eu imaginei que o ninguém conseguiria superar o PT na questão de gestão em relação à segurança pública não vou falar de outros setores porque os outros setores devem estar muito bem porque não estão aqui mas a segurança pública já está amargando desde o governo Pimentel perseguições descaso desprezo e esse governo aqui ele está conseguindo ser pior do que o Pimentel porque o Pimentel ele segurou o nosso salário ele parcelou o nosso salário mas nós conseguimos barrar ele tirar os nossos benefícios os nossos direitos que nós conquistamos com muito sacrifício e parece que os nossos benefícios para o governo são privilégios por isso ele nos trata desta forma jogando as migalhas para os seus comandados digo comandado porque na polícia militar no corpo de bombeiros o nosso comandante geral é o governador que eu acho que no mínimo se ele tivesse um pouquinho de respeito por essa categoria da segurança pública ele viria aqui pessoalmente explicar aquilo que a secretária não está conseguindo explicar eu acho até uma covardia agir dessa forma porque nós viemos aqui para debater um assunto muito sério não é que para ficar fazendo discurso e toda a gente vem aqui a mesma ladainha do governo Matheus Simões veio aqui fez o maior descaso da tropa a última vez que eu tive nessa casa aqui o Matheus Simões fez descaso com a gente entrou mudo saiu calado olhou para a cara da gente e falou olha o choro é livre não disse nessas palavras mas ele quis dizer isso então eu entendo que esse governo não gosta de polícia não gosta da segurança pública nos persegue e eu acho que o sonho deste governo é acabar com a segurança pública porque o Zema como empresário quando ele chega lá nas empresas dele na distribuidora de combustível ou quando ele chega lá na Zema financeira ou quando ele chega nas outras empresas dele quando ele olha com todo o respeito não quero desmerecer os vigilantes mas quando ele olha o vigilante ele acha que nós temos que estar na mesma condição que aquele vigilante da fábrica dele porque ele acha que o policial ele não tem que subir no morro para ir lá buscar o bandido vagabundo que vencia e estrupa os nossos filhos esse Zema ele não tem nada de sensibilidade em relação ao servidor público quanto mais com a segurança pública esse moço ele nunca frequentou uma escola pública não sabe o que é um posto de saúde e o que ele quer fazer com tudo isso estado mínimo para quem não sabe o que é o estado mínimo é pegar esses benefícios públicos para a sociedade e vender através da iniciativa privada o Zema começou a campanha dele e depois calou logo a boca que ele viu que ia perder voto dizendo que ia privatizar a educação então o que eu estou vendo hoje é um empresário sendo apoiado por outros diversos empresários e eu sei bem que eu estou falando para tornar o Brasil lucrativo para os empresários e não para o povo fazer o povo começar a pagar o serviço público porque é isso que eles querem agora a segurança pública principalmente nós militares nós somos muito comedidos porque nós somos disciplinados mas tudo tem paciência tudo tem limite e o meu limite como sargento do corpo de bombeiro já ultrapassou todos os limites eu já estou por aqui de ser tratado pelo governo do PT e agora pelo o governo do novo como nós fôssemos uma sub-raça uma sub-gente uma sub-servidores é assim que o Zema olha para todos nós quando o Zema vai lá no rádio da viatura querer fazer média com o soldado ele está olhando para você e dizendo assim você é meu empregado e você tem que ganhar pouco mesmo igual ganha os empregados da minha empresa porque é isso que eles querem eles querem tornar o serviço público barato para que eles não tenham que pagar tantos impostos é isso que eles querem com a gente então eu quero deixar meu recado aqui como presidente da Ascobon que nós não vamos nos encurvar para as migalhas que o governo está jogando na mesa dele se o governo quer fazer média ele não vai fazer média com a segurança pública porque eu desafio qualquer um aqui que votou no Zema ou qualquer um que está trabalhando com o Zema o que ele fez de tão significante para esse estado para ele estar tendo esse nome na mídia que ele é um bom governador um bom governador encara as dificuldades encara as suas responsabilidades e encara o servidor público não fica desprezando o servidor como ele faz com nós aqui manda aqui secretários com todo o respeito eu não quero desrespeitar os secretários mas eu digo aos senhores vocês não têm resposta para nós diga ao Zema que ele venha pessoalmente aqui dar conta daquilo que ele está querendo tirar de nós nós não vamos aceitar isso nós não vamos nós vamos radicalizar Aécio Neves não acreditou o Azeredo não acreditou e o Zema não está acreditando eu vou dizer para os senhores eu sou o primeiro em estar na linha de frente e se tiver que radicalizar nós vamos radicalizar porque nós já a nossa paciência já esgotou muito obrigado presidente e obrigado a todos agradecemos as palavras do sargento Alexandre Rodrigues a presidente a presidência pediu encarecidamente pelo adiantar da hora e devido aos compromissos que nós temos outros três oradores abriram mão peço que agradecimento ao Marco Antônio presidente do Cinde Fisco ao senhor Hugo do Cifaz Fisco ao coronel honorato Ameno obrigado por ter abrido mão dessa da fala de vocês e eu quero aqui secretária dizer o seguinte o subtenente Éder Martins colocou o subtenente Gonzaga e eu quero que fazer um apelo a vossa vossa excelência secretária se a CEPLAG não providenciar o orçamento do IPSM o diretor geral coronel Vinícius amanhã está comunicando a todas as redes de conveniados conveniados amanhã conveniados com hospitais laboratórios médicos e dentistas de todo o estado o fechamento desses convênios por falta de orçamento do estado então é algo muito grave nós já temos aqui uma audiência pública prevista para o dia 17 é um apelo que eu faço a secretária Luísa Barreto providenciar a dotação orçamentária do IPSM feito essas considerações eu quero agradecer a presença de todos de todos os policiais civis militares policiais penais bombeiros agentes penitenciários ou desculpa agentes sócio-educativos policiais penais de todos aqueles que aqui vieram participar dos servidores administrativos porque o recado foi dado aquilo que eu venho alertando nas redes sociais foi aqui colocado de forma muito cristalina nós temos aqui uma PEC que é a PEC da destruição PEC 57 e PLC 48 a PEC 57 é aquela que foi fatiada da reforma da Previdência o deputado Dalmo Ribeiro Silva presidente da comissão de construção e justiça e relator fatiu então é necessário é necessário que nós tenhamos a clareza o regime de recuperação fiscal da forma que está proposto pelo governo representa a destruição de nossas carreiras e o pior quando fala que o teto de gastos está vinculado está atrelado ao IPCA é vocês lembrarem que o IPCA se o ano que vem uma suposição for 9% esse IPCA tem que ser dividido para o Legislativo Executivo Judiciário Ministério Público Tribunal de Contas e Defensoria Pública então não precisa dizer mais nada não precisa dizer mais nada para aqueles que ficaram em casa sentadinho no sofá acomodado quando a sua carreira for destruída depois não vai chorar as lágrimas depois não vai chorar depois nós estamos alertando nós os deputados vinculados à classe os presidentes sindicatos associações estão prontamente fazendo esclarecimento e mostrando a realidade a aprovação do regime recuperação fiscal da forma que aqui foi apresentado representa a destruição das carreiras dos servidores públicos civis e militares de Minas Gerais cumprindo a finalidade da reunião aliás tive aqui a notícia que o presidente Agostinho Patrus após as manifestações nossas aqui irá receber os presidentes os presidentes dos sindicatos associações para entrega do manifesto contrário ao regime de recuperação fiscal agora na sala dele cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do povo presente convoco os membros para a próxima reunião extraordinária no dia 17 do 12 às 10 horas para obter esclarecimento sobre o desvio da obrigação patronal devido ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais o IPSN estão encerrados os nossos trabalhos e aí Obrigado.